A breve apresentação desse convênio que nós temos discutido com o Banco do Brasil, como eu disse ontem, é um primeiro passo para um programa de melhoria de condição de trabalho para os arquitetos, mas seria bom ter uma quantidade maior de colegas em plenário. Vamos aguardar então alguns minutos e em seguida nós começaremos. Obrigado. 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 Mas, mais uma vez, bom dia. Vamos iniciar, então, esse segundo dia da nossa reunião. Como comentamos ontem, hoje nós contamos aqui com a presença dos amigos aqui do Banco do Brasil, que estão aqui na mesa da minha, na lateral à minha direita aqui. E na mesa temos aqui o Toninho, o Antônio Carlos Servo, que é superintendente regional aqui do Banco do Brasil. Como já comentamos ontem, nós vimos há alguns meses estudando um convênio com o Banco do Brasil, objetivando algumas facilidades para os arquitetos. Como vocês sabem, nós, o Cal Brasil e os Cal Estaduais, todos temos utilizado o Banco do Brasil como parceiro, desde o início dos nossos trabalhos. Aliás, vale aqui o registro que, bem no começo mesmo, na fundação do Conselho, o Banco do Brasil foi fundamental para a viabilização da implantação do Conselho, naquele momento de enorme dificuldade, uma circunstância muito especial, onde nós tivemos que assumir o gerenciamento da nossa profissão sem ter havido uma preparação antecipada para isso, uma organização de escritórios estaduais, essa coisa toda. Então, naquele momento, nós não sabíamos, estávamos buscando uma maneira de organizar diversos setores, quer dizer, isso da noite para o dia, diversos setores do nosso Conselho, um deles, muito importante, era o setor financeiro, e, em uma reunião com um superintendente do Banco do Brasil, surgiu a ideia, como nós estávamos criando o Conselho virtualmente, começar a atender imediatamente os arquitetos virtualmente, criamos também pessoas jurídicas virtuais, através do Banco do Brasil. Ou seja, criamos 28 contas, só o CalBrasil já tinha, naquele momento, o CNPJ, mas fizemos 28 contas no CNPJ do Banco do CalBrasil, e dedicamos cada uma das 27, uma era do próprio CalBrasil, e as outras 27 nós dedicamos a um Cal estadual, Cal São Paulo, Cal Acre, Pernambuco, Paraná, etc., etc., etc. Então, no relacionamento virtual, pela internet, registro de responsabilidade técnica, certidões, os pagamentos, anuidade, essa coisa toda, eram feitos para o Banco do Brasil, e nós já dirigíamos, o Ronaldo está ali, deve se lembrar bem disso, que era presidente de Santa Catarina na época, e nós, então, passávamos esses recursos para essas contas dedicadas a cada estado, e o CalBrasil gerenciava, quer dizer, eu, todo dia, tinha que entrar naquelas 28 contas para ver essa movimentação e fazer os repasses para os estados. Quer dizer, foi um momento muito complicado, e essa foi uma das mágicas que nós fizemos naquele momento com o suporte do Banco do Brasil. Aliás, na própria abertura da nossa conta, da primeira conta do CalBrasil, quer dizer, não tínhamos ainda, só tínhamos o CNPJ e tudo, estávamos tendo enorme dificuldade para abrir a conta, e, de repente, fomos visitados por um diretor do Banco do Brasil para simplificar as coisas. Então, foi um parceiro de primeira hora e fundamental naquela circunstância. Viu, Toninho? Lembrando aqui agora, sim, são coisas que nós colocamos nos escaninhos, mas, de repente, quando nós puxamos pela memória para lembrar desses fatos, que nós vemos como foi complexo e como nós tivemos sorte de encontrar determinados parceiros que foram fundamentais, para nós vencermos aquela circunstância há apenas quatro anos e meio. E hoje o Banco do Brasil está aqui conosco para celebrarmos um convênio que nós já temos discutido aqui no nosso plenário, daquelas linhas de crédito específicas para os arquitetos. Eu sempre chamo a atenção para três linhas que nós buscamos, que sejam customizadas para facilitar o trabalho dos arquitetos. Uma para o jovem arquiteto montar seus escritórios, montarem seus escritórios, comprarem equipamentos, softwares legais e tudo mais, como deve ser. A segunda linha seria para o financiamento dos clientes, dos arquitetos, quer dizer, o arquiteto que quer fazer o projeto, que quer um cliente, que quer contratar um arquiteto e quer contratar aquele arquiteto que cobra pela tabela de honorários, que faz o trabalho completo e tudo, mas fala, ah, eu não tenho dinheiro para pagar. Não, então, financia pelo banco ou através da maquininha. Isso vai ser explicado aqui depois. ou em determinada linha de crédito, o arquiteto recebe a vista e o cliente paga em prestações ou no cartão ou na linha de crédito do banco. E a terceira linha é para aquele arquiteto que já tem um terreno, que quer incorporar, então, ele busca o empréstimo para fazer, ele mesmo faz o projeto, ele mesmo faz a obra, ele mesmo tem o terreno, só não tem o dinheiro. Então, ele busca o recurso para o Banco do Brasil para poder, vamos dizer, realizar esse trabalho. Nós vamos, o que já está encaminhado é essa segunda linha, essa segunda linha que vai ser explicada aqui em seguida pelo Toninho e pelos colegas do Banco do Brasil. Mas continuaremos trabalhando para customizar essas outras linhas, essas outras duas que eu citei e, quem sabe, outras mais. Fora outros serviços, outros produtos que o Banco do Brasil oferece. Agora, eu gostaria de enfatizar uma coisa aqui, veja, não se trata apenas de, vamos dizer, a nossa busca não é apenas de, vamos dizer, de uma facilidade, aproveitando a quantidade de arquitetos que são compulsoriamente vinculados ao conselho. Não é isso, não é uma questão associativista. O nosso objetivo na construção dessas facilidades creditícias, é, vamos dizer, é voltada para a melhoria da qualidade da produção arquitetônica do país. Quer dizer, viabilizar o acesso ao bom projeto de arquitetura, ao projeto completo, tanto para o cliente quanto para o arquiteto. Quer dizer, facilitar que o arquiteto possa realizar seu trabalho na plenitude, o trabalho remunerado corretamente, para ser realizado com qualidade e completo, como nós temos defendido. E para todos, para quem tem muito dinheiro e para quem tem pouco dinheiro, que possa, mesmo, vamos dizer, os extratos menos abastados, possam realizar um projeto correto antes de iniciar qualquer obra. Bom, eu vou passar a palavra primeiro aqui para o Toninho, para ele, vamos dizer, explicar com mais propriedade essas coisas e informar o plenário, e, na sequência, ele dirige aqui uma breve apresentação aqui para os colegas conselheiros antes de nós assinarmos esse convênio. Pode ser, Toninho? Então, tá. Por favor. Bom dia a todos. Nós assumimos alguns nomes de guerra, o meu nome de batismo é Antônio Carlos, mas, desde que eu entrei no Banco do Brasil, pegou o apelido de Toninho e eu já assumi. Em primeiro lugar, presidente Haroldo, obrigado pela oportunidade que nos é concedida. Eu gostaria, em seu nome, de saudar a todos os arquitetos aqui presentes, saudar os colegas do Banco do Brasil, saudar os colegas da Cielo, os amigos e amigas aqui presentes. Antes de falar da parceria, eu queria falar de um outro sentimento, da alegria de estar aqui com vocês. Eu tenho uma irmã que há dois anos se formou em arquitetura, acalentando, realizando um sonho que ela acalentou durante muito tempo, e eu respeito muito, respeito muito a profissão de vocês. E acompanhando minha irmã, eu vi como foi representativo para ela se formar e começar a atuar como profissional. Ela trabalha lá no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, e aí é uma emoção até diferenciada para mim em relação a estar aqui com vocês. Dizer que o Banco do Brasil, ele busca ser mais do que uma instituição financeira convencional, porque, se ele ficar só nisso, pode ser que não faça diferença ser o Banco do Brasil, poderia ser qualquer outro banco. E nós queremos sempre avançar nas relações. As nossas relações não são relações para uma semana, para um mês, para um ano. São relações construídas com sustentabilidade. E, quando nos chegou a demanda, por meio do nosso presidente Haroldo, nós fomos a campo buscar alternativas. Então, eu só queria pedir licença para vocês, para registrar que hoje é o início de uma caminhada. Nós não conseguimos chegar aqui e apresentar, olha, tudo está aqui na mesa, tudo o que nós podemos fazer juntos está aqui na mesa. Não será possível fazer isso hoje. A gente vai dizendo o seguinte, hoje nós já temos muita coisa para pôr na mesa, mas nossa caminhada continua. Então, nós vamos voltar em outros momentos para falar sobre previdência, para falar sobre plano de aposentadoria, plano de benefícios diferenciados na área de seguridade, para falar de outras linhas de crédito. Então, a gente começou uma jornada e esperamos, sistematicamente, estarmos voltando aqui, trazendo boas novidades para vocês. Essa, particularmente, que a gente vai tratar hoje, a gente assina um protocolo abrangente, mas a gente, de início, já coloca disponível para todos os arquitetos no país. Nossa rede de agências está sendo comunicada já a partir de segunda-feira, a gente assina o protocolo hoje, e segunda-feira, Brasil inteiro, as agências do Banco do Brasil estarão recebendo a notícia, todos os funcionários do Banco do Brasil estarão recebendo a notícia que foi assinado um protocolo com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo e as condições para que os nossos funcionários possam dar um atendimento aos arquitetos em todo o país. porque, às vezes, você limitar, olha, só em tal estado, só na capital é fácil, mas Brasil inteiro, e os arquitetos estão no Brasil inteiro. Nós conversávamos que teve um desafio de cada um apresentar um projeto em cada município, e foi isso. Então, os arquitetos estão no Brasil inteiro, o Banco do Brasil está no Brasil inteiro. E essa parceria que a gente está iniciando, ela se propõe a, num primeiro momento, trazer a instalação de um equipamento que vai dar mais segurança para o arquiteto receber seus recebimentos pela prestação do seu serviço, vai possibilitar a ele fazer operações de crédito e vai possibilitar ao cliente do arquiteto também ter os benefícios de, às vezes, poder parcelar em mais ou menos vezes a contratação daquele serviço. Eu vou tomar a liberdade de pedir para o nosso gerente-geral, o Zé Aparecido, fazer essa apresentação, que a gente fez uma rápida apresentação de três lâminas, para tentar explicitar melhor. Mas eu gostaria muito que a gente depois, se fosse possível e necessário, podamos tirar algumas dúvidas gerais, mas nós vamos procurar, em parceria com o Júlio, disponibilizar no site algumas informações que facilitem essa compreensão, mas nós teremos nossas agências cientes para orientar os arquitetos e teremos um grupo de consultores, que também vai ser falado desse grupo de consultores da Ciel, que vai estar com um telefone em cada estado, disponível para orientar, explicar e fazer esse processo de contratação e implementação da maquininha. Eu acho que fica mais prático, Zé, você sentar aqui e a gente apresentar lá. Ou tem? Ah, tem lá? Ah, perfeito. Obrigada. 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 Obrigada, Eurico. Obrigada. Agradeço. Então, de uma maneira mais resumida e objetiva, senhores e senhoras, a gente vai disponibilizar a máquina móvel, aí a gente começa a mentalizar. O arquiteto que antes recebia, às vezes, em cheque, nota promissória, coisa parecida, tinha o risco, ele elimina esse risco. Essa máquina vem em condições diferenciadas e possibilita a ele fazer várias operações de crédito, além de outros benefícios, como o próprio Eurico lembrou agora, até um site em condições totalmente vantajosas. Então, nós estamos falando dessa primeira parceria, e essa primeira parceria, a gente acredita muito que ela vai pegar, e a gente vai, junto com o Cal, trazer, e eu gostei muito de ouvir suas palavras, o presidente Haroldo, é trazer mais segurança, mais modernidade ao exercício da profissão. Quer dizer, ela se presta a trazer alguns benefícios em termos de linhas de crédito, vantagens e tudo mais, mas ela moderniza e traz benefícios da profissão. Eu imagino um arquiteto, como a máquina é móvel, ele pode estar na obra realizando, ele pode ir do seu escritório para o outro escritório, para o outro ambiente, ela dá uma mobilidade e uma segurança muito maior do que ele está carregando um talão de cheque, um monte de nota provissória, o dinheiro, se diz o que for, na sua pasta. Então, a gente agradece o tempo de vocês, como eu falei, esperamos ter a oportunidade de voltar em outros momentos com novas novidades, novas parcerias, e aí a gente passa a palavra para o presidente Haroldo, para a gente conduzir a formalização do nosso convênio. Obrigado, Toninho, obrigado, Eurico, Aparecido, pelos esclarecimentos. Na sequência, vamos também abrir a palavra aqui aos colegas, para se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, algum esclarecimento a mais também, poderemos tirar. Agora, antes, eu gostaria já, de início, de convidá-los para, no próximo dia 19 de agosto, quando nós teremos a nossa reunião plenária ampliada, com a participação de todos os presidentes estaduais também, que, vamos dizer, convidá-los a comparecer novamente, e para que nós possamos comentar do andamento do nosso convênio nesses primeiros 20, 30 dias, e o que mais obtivermos nesse caminho. Eu gostaria também de registrar aqui, colegas, vejam, o Banco do Brasil é uma instituição poderosíssima, muito forte, presente no país inteiro, como o Toninho estava falando aqui, assim como nós, quer dizer, nós, desde 2014, que já temos registro do nosso trabalho, do trabalho dos nossos colegas, em cada um dos 5.000 e quase 600 municípios brasileiros. Então, acho que é realmente um leque de possibilidades, e com uma instituição que tem a organização do Banco do Brasil, quer dizer, que tem todo um processo interno para discutir, vamos dizer, qualquer modificação de procedimento, é sempre uma construção muito complexa, mas, a partir do momento que essa construção é realizada, quer dizer, em pouquíssimo tempo, em todo o país, em todos os municípios brasileiros, essa orientação já estará presente. Então, realmente, eu estou muito feliz e muito agradecido aqui ao entusiasmo que nós encontramos junto aos colegas do Banco do Brasil, os amigos do Banco do Brasil, e os nossos gerentes, o Andrei, o Renato, o Henrique, o doutor Medeiros, enfim, todos os nossos funcionários que se envolveram e que foram, no dia a dia, construindo, costurando essa parceria com o Banco do Brasil. Antes de abrir a palavra aqui ao plenário, eu queria passar a palavra aqui para o colega Anderson, que é nosso vice-presidente, que coordena justamente a nossa comissão de planejamento e finanças, para ele também, que acompanhou de perto todo esse período, toda essa discussão, possa comentar, e, na sequência, o colega Sanderland, que, nas últimas trocas de ideias, ele, como coordenador da Comissão de Política Profissional, também participou nas discussões com o Banco do Brasil, para que se manifestem também, e, na sequência, se algum dos colegas quiser algum esclarecimento. Beleza. Bem, bom dia, colegas, bom dia a todos. Acho que o presidente Aroudo já, na sua introdução, foi bem claro aqui quais são as intenções do Conselho. Inicialmente, Toninho, parece justa e fácil, mas a gente percebe que, ao lidar com instituições financeiras, tem algumas barreiras que a gente precisa ultrapassar. Acho que, como você bem colocou, hoje nós estamos iniciando uma caminhada, que eu acho que pode ter, de fato, dar muitos frutos aí pela frente. É uma conquista agora, nesse início de parceria, com o procedimento de financiamento, dentre aqueles que a gente tem interesse, tanto financiamento para projetos, obras, enfim, linhas de crédito para montagem de escritórios, quer dizer, acho que a gente tem uma avenida para poder efetivamente caminhar. Nas conversas com o Banco do Brasil, eu sempre chamava a atenção pelo seguinte, nós hoje somos cerca de 148 mil profissionais no Brasil, e 22.700 empresas de arquitetura atuando regulamente no país. Esse é o universo que o Banco do Brasil tem para poder trabalhar. Ou seja, esse é o contingente, são os possíveis agentes financiadores que o Banco do Brasil tem para trabalhar. Porque, na realidade, é isso. Cada arquiteto, cada empresa, pode se tornar um braço das linhas de crédito do Banco do Brasil, da Cielo, para poder financiar. Eu acho que é assim que a instituição financeira precisa nos enxergar neste momento para poder ter o apetite necessário e a gente conseguir as melhores taxas, enfim, conseguir as melhores situações. É óbvio que nós estamos avançando na discussão, que é uma coisa que a gente vai avaliar mais adiante, por exemplo, a utilização dos cartões de crédito, a pontuação dos cartões de crédito para bater em anuidade, para bater nas taxas de R&T. Tem uma série de situações que a gente vem vem conversando, que eu acho que, de fato, vai começar a gerar benefício para o profissional arquiteto. No mais, presidente, parabéns para a equipe, tanto do Banco do Brasil quanto aqui do CalBR, que conseguiram chegar a um bom termo e iniciar essa parceria tão cara para a gente. Muito obrigado a vocês. Obrigado, Anderson. O colega Sander, do Piauí, ele é coordenador da Comissão de Política Profissional, você já conhece, nós já estivemos juntos já. Por favor, Sander. Bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia, Antônio e demais representantes do Banco do Brasil. Eu e a Josemê, a convite do presidente Haroldo, a gente estava em reunião técnica, eu, o Josemê e o Jorge, fomos convidados pelo presidente para acompanhar esse momento de discussão do convênio do Banco do Brasil com o CalP, nessa parte de crédito, para os arquitetos, dos clientes, dos arquitetos. Isso vai ser muito importante, porque vai gerar a economia no Brasil e, no top, os arquitetos buscarem alternativas, se o cliente não tem a alternativa de pagar em uma vez, duas vezes, tem a possibilidade de dividir em várias vezes. Eu acho que é o primeiro passo. Com certeza você, na reunião, já falou que a gente tem que fazer pelo menos o bom para a gente depois chegar no ótimo, que são as outras alternativas que nós pretendemos ampliem essa margem de crédito para os arquitetos. Com certeza os arquitetos irão ganhar muito e uma coisa que foi falada na reunião é a questão da comunicação, porque a comunicação, você já falou, que vai ser feita a comunicação com os gerentes funcionários do Banco do Brasil, mas eu acho que também tem que ter um chamamento institucional, tanto do Banco do Brasil como do Cal. Na hora que entrar no Banco do Brasil, o arquiteto tem um outdoor direcionado para mim, ou tem um banner. Então, isso eu acho que vai gerar até um autoestima do profissional e ele procurar saber a informação, como é esse procedimento de crédito, ter a maquininha, e como eles podem estar trabalhando com os clientes. Com certeza, os arquitetos, a arquitetura urbana vai ganhar, e o Banco do Brasil vai ser uma referência, já é, questão de banco, questão da agilidade, para a gente, como é o banco, tanto todos os CAUs, o EFs, o CAU-BR, com certeza vai firmar muito mais essa parceria. Obrigado. Obrigado, Sanderland. O colega Napoleão, do Ceará, coordena a nossa Comissão de Ética e Disciplina. Napoleão, por favor. Pois não, presidente. É mais uma dúvida. O programa, eu acho que, para nós, é um grande avanço. E eu me lembro que tivemos uma reunião das Comissões de Ética lá em Belém com um agente fiscal da Receita Federal. E era a nossa interrogação sobre questões ligadas à conduta ética e em relação a valores de projeto, coisas do gênero. E, nessa conversa, ela nos falou que, ela falou assim, temos até um pouco atemorizadores, que ela falou assim, atemorizantes, né, que ela falou. Não, o cerco está se fechando em relação aos profissionais liberais. Por quê? Temos informações dos cartões de crédito cada vez mais. Então, não precisa se preocuparem, porque as informações nós teremos. Então, eu acho que realmente é um avanço institucional da prática, da profissão, como falou, o conselheiro Anderson. Temos também possibilidades aí em relação ao RRT, que, para nós, é um instrumento muito importante de controle da produção da arquitetura, o RRT do conselho, o registro, que vai ser aferido também através da popularização dessa parceria. Então, eu acho isso um grande avanço. Agora, a minha pergunta é o seguinte. E os projetos abaixo de R$ 5 mil? Seria esses que estariam no programa? Ou como é que fica? Eu não entendi muito assim. Quando citou ali R$ 5 mil, é a questão da quantidade total de transações da máquina no mês. Então, não há questão nisso aí. Não. A grande questão sempre vai ser, e aí acho que é uma ressalva que nós temos que fazer, é que cada um de nós tem uma conta no seu banco, na sua instituição financeira. e cada um de nós tem um limite de crédito calculado. Então, eu sempre vou estar limitado pelo meu relacionamento com a minha instituição financeira. Então, eu posso ter um limite de R$ 5 mil, R$ 10 mil, R$ 20 mil, R$ 50 mil. Então, sempre essas questões vão estar limitadas, não ao arquiteto, exatamente, mas ao cliente, a pessoa física ou jurídica, como for a pessoa que está lá, fechando aquele contrato, contratando. Então, a limitação se refere ao total de transações do mês, que a gente, o desconto, a promoção especial viria para quem tem no mínimo R$ 5 mil, que é um valor, considerando o preço de um projeto, um arquiteto é um valor... Na verdade, é assim, a condição diferenciada da maquininha Cielo, pagando 50% do valor e o desconto das taxas, pede que tenha no mínimo, no mínimo, R$ 5 mil de transações no mês, R$ 5 mil de operações no mês, o que é um valor muito baixo, se a gente for pensar em um projeto de arquiteto. Então, esse valor, ele é atingido facilmente. Não se trata do teto do projeto, mas da quantidade de transações que vai passar na maquininha durante o mês, em 30 dias, é nesse sentido. E fora isso, tem também a outra linha de trânsito, fora da maquininha. Fora da maquininha, tem também a opção do BB Crediário, que a gente foi citado ali, que é aquela alternativa do parcelamento, independentemente de quando você vai fazer uma compra, a pessoa oferece para ti, você quer comprar no crédito ou no débito? Normalmente é só isso. Se você comprar no débito, na hora já debitou sua conta, se você comprar no crédito, você pode parcelar, normalmente aí varia de estabelecimento para estabelecimento, de valor da compra para valor da compra. Então, são as duas alternativas comuns. Por meio da maquininha Cielo, o correntista do Banco do Brasil e do Bradesco, que é outro parceiro, ele pode parcelar no crediário. Então, tem crédito, débito e crediário. No crediário, se amplia bem mais o prazo. Mas volto a ressaltar, sempre dependendo do relacionamento da pessoa portadora do cartão, do cliente do arquiteto, em relação ao seu banco, aqueles que terão limite ou não para isso. Obrigado, Toninho. O colega Geraldine, que representa as instituições de ensino. Na sequência, o colega Cássia. Bom dia a todos. Queria parabenizar pela parceria. E eu tinha duas perguntas a partir da apresentação. Primeiro, eu queria saber se os cartões de crédito American Express e Diners não podem ser atendidos pela máquina. E a segunda pergunta era qual seria, em média, a taxa de antecipação na máquina para o arquiteto, tendo em vista, vamos dizer assim, os diversos tipos de cadastro. Então, imaginando aqui um escritório de pequeno porte, mas que tenha um bom cadastro, e um escritório de um porte médio, que também tenha qualquer variação de taxa entre a melhor e a, vamos dizer assim, a menos pior de antecipação mensal. Certo. O América e o Diners passam, não é? A máquina, o padrão, traz a pedagogia, a massa e a unidade. O América não faz isso. O passeio de porte, a pessoa da América, mas já sai de fábrica com os maiores, mas é viável, é possível botar o América nessa questão. E, realmente, gente, tem ali uma taxa que hoje, da antecipação, está em torno de 4%? Varia. Bom, tem uma taxa que está em torno de 4%, a antecipação. E, em cima dessa taxa de balcão, qualquer pessoa que for lá, se for lá hoje fazer a antecipação, você vai ter uma taxa. Nós estamos trazendo 10% de redução em cima da taxa de balcão. Agora, o que acontece em áreas específicas? Vamos dizer o seguinte, posto de gasolina, o volume que você tem de transações de posto de gasolina é um patamar. supermercado é outro patamar, o mercadinho da esquina é outro patamar. Então, realmente, tem uma variação nessas taxas, conforme o ramo de atividade. Então, essa variação existe. Para os arquitetos, a gente conseguiu construir, não talvez como um posto de gasolina, mas vai ficar em uma taxa desse valor, mais ou menos, de 4%. O grande benefício do Banco do Brasil é que o cliente final, o portador de cartão, o projeto de financiamento, ele pode pagar na banca de área, se ele está pré-aprovado, ele vai pagar, a pré-aprovada, 48 vezes, ou seja, ele vai pagar isso, vale para a comunidade, 48 vezes, e o arquiteto recebe o implementante e o desse vídeo. A função de trechado, ou seja, é uma linha que há uma participação desse vídeo, que ele tem que terá um mês, que ele tem que ter. Certo. Não sei se, mais ou menos, eu trouxe alguma resposta. Essa linha crediária se distingue completamente da opção que você traz, que é pegar as operações de crédito, as passagens no crédito, e trazer como antecipação de recebíveis, que a gente chama. O bebê crediário, você, na verdade, recebe à vista e quem parcela é o cliente direto com o banco. E qual a taxa do bebê crediário? Aí varia de cliente para cliente, porque daí é o teu cliente, o cliente do arquiteto com o banco dele. Não impacta em nada, não é cobrado nada do arquiteto. Colega Cássia, de Mato Grosso. Bom dia. Cheguei um pouco atrasada, mais deu para entender. E eu só queria me certificar, agora você tirou até um pouco da minha dúvida com a questão do crediário. Porque eu já tive um pequeno comércio e já usei a máquina. E aí, pelo que eu estou vendo, é o mesmo tipo de transação. Lá no meu comércio, quando eu colocava parcelado loja, eu assumia a loja, geralmente é assim quando a gente compra parcelado. O juro não vai para o cliente, e sim a loja que detém o cartão que paga. Nesse sistema, não é assim. Exatamente. Só a máquina Cielo tem crediário. Só a máquina Cielo. Então, todas as máquinas normais de mercado têm débito e crédito. E aí acontece o que você fala. O parcelamento pode ser feito pelo estabelecimento ou pelo cliente. Na função de crédito. Essa outra opção que a gente está falando se chama crediário. Então, essa é uma opção que só tem nas máquinas Cielo. E aí, o que é a diferença em relação ao crédito? No crediário, o correntista do Banco do Brasil diz o seguinte, olha, eu vou fazer essa compra, vou parcelar em até 48 vezes. Como é que funciona para o arquiteto que tem a maquininha? Ele recebe à vista. Recebe à vista. A operação de crédito, o parcelamento, quem faz é o correntista, a pessoa física, o cliente do arquiteto com o seu banco. E aí, não impacta em nada, não tem nenhum tipo de cobrança. Mais uma perguntinha. esse à vista que vocês falam, que nem a função débito, é 24 horas depois, não é no mesmo dia. É o tempo de processamento. O crédito para a conta do arquiteto, não é? Sim, sim. Sim, exatamente. Bem, colegas, não temos mais inscritos, então. Ah, Fernando Márcio, por favor, de Sergipe. Alô, bom dia. eu tenho uma dúvida e, assim, um pouco de receio. Eu acho que esse tipo de atividade, de recurso, digamos assim, para os escritórios, é muito bom para escritórios médios e grandes. Fico com muito medo como isso pode aumentar a discrepância entre o que um escritório pequeno pode oferecer para também ter acesso a esse tipo de cliente que fatalmente é o que a gente usa hoje no dia a dia em transações comerciais. E aí, assim, acho que a gente poderia buscar alguma solução para facilitar esse acesso à maquininha para pequenos escritórios, para recém-formado, para escritório que tenha um movimento menor. não sei, talvez uma máquina compartilhada em três, quatro escritórios. Porque acredito que esse valor mensal, talvez, para grandes escritórios, seja irrisório. Para pequenos, eu acho que isso pode impactar. E não permitir o acesso de pequenos escritórios, acho que vai criar uma concorrência talvez desleal com outros escritórios. não sei se vocês têm alguma coisa sobre isso ou podemos pensar nesse assunto. Lembrando que o valor cheio seria R$ 180,00, R$ 160,00 por mês. E aí ele já tem a maquininha com a linha telefônica. Lembrando que é uma maquininha móvel. Então, teoricamente, vai estar em nome de alguém que vai se dar um contrato específico com o Banco do Brasil e nada impede que ele utilize na responsabilidade dele. Mas hoje a gente trouxe o que é de melhor de condição para essa maquininha. o valor, ele pode parecer que seja alguma coisa representativa para alguns escritórios que estão começando, mas, com certeza, o benefício que ele traz ali é muito superior. Muito superior porque é razoável você pensar um cliente sentado na frente da mesa do arquiteto dizendo o rapaz, eu queria fazer, mas não tenho dinheiro, não tenho condições. Não, aqui está a solução. Então, a gente acredita muito que vai mexer com a economia mesmo, vai alavancar muitos negócios que não seriam realizados por falta de uma condição financeira imediata do cliente, não, mas tem essa alternativa. Aí, as portas vão se abrir, a gente acredita nisso. mas hoje não temos uma condição de fazer alguma coisa muito diferente disso para pequenos escritórios. Lembrando aqui, complementando, que os que fizerem o contrato até o final de agosto terão 50%, passa essa mensalidade para R$ 80. No final, vou fazer um comentário aqui também, mas temos mais um inscrito aqui, o colega Fábio Galiza, da Paraíba. Bom dia. No início de sua fala, foi dito que teríamos três linhas de crédito. Uma para estruturar escritórios de arquitetura, outra financiaria os clientes dos arquitetos, e o terceiro seria uma linha de crédito para os arquitetos que quisessem incorporar. Seria possível adiantar taxas desses três itens? Eu vou até comentar antes de passar para o Toninho, quer dizer, essas três linhas que nós esboçamos lá atrás, não sei se vocês se lembram, quando a gente estava procurando ainda uma cooperativa de crédito, estávamos imaginando uma cooperativa de crédito e chegamos até a conveniar com uma que está disponível, mas que não tem essa abrangência do Banco do Brasil, nós imaginamos essas três linhas, Fábio, uma para o jovem arquiteto, uma para o arquiteto já instalado e outra para o arquiteto já mais estabelecido e tudo, que já tem uma propriedade, um terreno e vai multiplicar o valor desse terreno fazendo o projeto, tocando a obra, construindo para vender. Esse primeiro passo que nós estamos fazendo com o Banco do Brasil é na segunda linha, essa do financiamento do projeto para o cliente. A primeira e a terceira, para o jovem arquiteto e para o arquiteto já mais estabelecido, elas já têm uma trilha no Banco do Brasil para isso e nós estamos ainda discutindo para customizar e encontrar uma condição melhor para os arquitetos. Eu não sei se é possível antecipar alguma coisa, isso quem pode dizer aqui é o Toninho, então vou devolver a palavra para ele. Por favor, Toninho. Então, eu não tenho hoje ainda a condição de antecipar, porque o que tem sido pauta nas nossas discussões com o Cal? quando eu trouxer para cá, eu não posso trazer a linha pela linha, eu tenho uma linha de balcão e a minha linha de balcão eu trago ela para cá, eu tenho que trazer numa condição diferenciada. Então, o que a gente está trazendo hoje é uma coisa de balcão, mas a gente traz numa condição diferenciada para os arquitetos. Então, eu ainda não tenho essa condição diferenciada para essas outras duas alternativas, essas outras demandas. É um assunto que está na pauta do banco, está na nossa linha de discussão lá, mas a gente não quis esperar ter tudo para começar a trabalhar. Então, vamos fazendo o primeiro passo hoje e depois a gente volta para discutir as outras possibilidades. Mas é uma dívida que a gente tem que trazer um retorno para vocês sobre essas outras linhas de crédito demandadas. Perfeito. Acho que a Cássia pediu de novo. Cássia, por favor. Esse mínimo de R$ 5.000 que vocês colocam, vamos dizer que eu faço o contrato, mas em determinado mês eu não alcanço. E daí? Imediatamente o banco corta esse benefício? Não. O que a gente colocou de R$ 5.000 é só para o desconto. É só o desconto. Então, sua prestação mensal, valor mensal, R$ 160,00. Bem, agora acho que não temos mais inscritos. Alguém mais quer fazer alguma, solicitar algum esclarecimento? Não? Então, eu gostaria de fazer dois comentários para encaminhar aqui a conclusão desse nosso ponto de pauta e assinarmos aqui a parceria. Primeiro, fazer um registro aqui para os colegas e para os arquitetos que nos assistem pela internet, que o não há, o Cal Brasil não está recebendo nada, um tostão, nenhuma, nenhuma, sei lá, royalty, ou, enfim, uma comissão, nada, nada. O nosso trabalho desenvolvido pelos nossos funcionários, por esse plenário, pela comissão de política profissional, foi estritamente visando não vantagem para o Conselho, condição para levar arquitetura e urbanismo para todos, quer dizer, facilitar a contratação de arquitetos e urbanistas para projeto, para construção, e para viabilizar a nossa missão institucional. Então, o objetivo é exatamente esse e muito voltado para os, vamos dizer, para os mais pobres, quer dizer, para pessoas de classe média, média baixa, e tudo que, o BCDE, e tudo que queiram contratar arquiteto para facilitar esse acesso. Então, é lógico que um grande escritório que está firmando um contrato com, sei lá, com uma multinacional, com o governo e tudo, pode não precisar muito disso, mas eu tenho certeza que isso poderá viabilizar a organização de inúmeros escritórios de arquitetura e arquitetos mais jovens. E eu queria lembrar aos colegas aquele censo que nós fizemos no final de 2012, que nós consultamos todos os arquitetos, fizemos uma série de perguntas sobre condições de trabalho e tudo, e depois com uma pesquisa que nós fizemos também com a Datafolha para ver as dificuldades que a sociedade tinha para enxergar melhor a nossa profissão e ter acesso ao trabalho dos arquitetos. Queria chamar a atenção para a necessidade que nós temos de levar os arquitetos a terem sua prática profissional mais organizada. Quer dizer, instalar, quer dizer, induzir os arquitetos a terem suas empresas, como nós temos dialogado com o Sebrae também, a terem suas empresas, porque é dessa maneira que eles poderão prestar melhores serviços e obter melhores contratos. e, para isso, eu acho que vai ser fundamental, vejam, os colegas são muito refratários a mensagens eletrônicas que chegam oferecendo serviço A ou B e tudo, acabam nem lendo direito isso. Eu acho que vai ser fundamental a ação dos presidentes estaduais, dos conselheiros estaduais e federais, nas mensagens aos arquitetos dos seus estados respectivos, para chamar atenção para essas possibilidades que o conselho está trazendo, junto com o nosso parceiro Banco do Brasil, para os arquitetos na prestação de serviço à sociedade. É fundamental que nós mesmos ajudemos a divulgar. Conversei muito com o Júlio sobre isso, o Banco do Brasil naturalmente tem também os seus meios de comunicação, de divulgação, mas eu acho que essa divulgação entre pares, entre colegas, será fundamental para nós alavancarmos a nossa profissão e auxiliarmos, chamarmos atenção pessoalmente dos nossos colegas para essas possibilidades que nós estamos abrindo aqui a partir desse primeiro passo, Toninho, que estamos dando aqui com o Banco do Brasil. Então, acho que nós podemos assinar, então, essa parceria e, na sequência, eu passo a palavra para as suas considerações finais também, Toninho, mas vamos antes assinar logo, antes que eles desistam aqui do... A caneta ali, ou Toninho? Você tem aí? Já convidei, já convidei aqui há pouco. Obrigado. Parabéns. Muito obrigado. Muito bom. Muito bom. Esse fica contigo, por favor, pode levar. Bem, eu passo, então, a palavra aqui para o Toninho, para as considerações finais e despedidas dele. Por favor, Toninho. Muito obrigado a todos pelo tempo, a atenção que vocês abriram nessa reunião. A gente sabe que a pauta de vocês é longa, que era em nome de todos os nossos colegas aqui, agradecer a recepção e dizer que esperamos 19 de agosto estar de volta aqui com mais boas novidades para a gente compartilhar com vocês. Um ótimo dia a todos, bom fim de semana e muito obrigado. Muito obrigado, Toninho, muito obrigado a todos que aqui tiveram aparecido e todos mais. E dia 19 nos encontraremos na plenária ampliada e até lá, certamente, nos encontraremos para ver se avançamos em algum ponto a mais. Mas foi excelente, estou muito feliz com isso. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado. E vamos em frente. Parecido. Muito obrigado também. Obrigado. 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 Bem, vamos lá, já são 10h10 da manhã, vamos adiante, então, com nossa pauta. Acho que foi legal, foi bom, acho que vai ser um primeiro passo, quem sabe com isso estaremos contribuindo para a organização da nossa profissão e para o acesso, o acesso à nossa profissão, principalmente. Eu convido os colegas que estão no café para que repartam conosco os comentários, e já que nós estamos aí conversando sobre dinheiro, instituição financeira, essas... Está, está bom. Acho que nós podemos até começar por isso, então. Eu ia, no embalo aqui do diálogo sobre finanças, ia entrar aqui no assunto das diretrizes para o plano de ação do CAL do ano que vem, mas a Daniela está nos lembrando aqui que ficamos devendo ontem à ata da reunião passada, então, já foram encaminhados alguns pedidos de ajustes, quer dizer, todos têm nos seus dropboxes aí. Eu pergunto, podemos aprovar? Quais foram as alterações que foram solicitadas, Daniela? Estou para informar aqui aos colegas. Eu digo de ontem para hoje, o que estava na... Então, está bom. Foram mais correções ortográficas, então. Está bem. Colega Lana já tinha encaminhado também, mas já estava ontem. A sua já estava na versão de ontem, que estava no Dropbox ontem, já estava lá. Alguém, algum dos colegas quer ainda comentar algum ponto da ata, quer dar uma contribuição aí para o aperfeiçoamento? Não? Podemos, então, votar? Todos estão com a máquina? Você pegou a sua? Você largou aqui ontem? Largou ontem aqui. Você já pegou? Todos estão com a máquina de votar? Vamos aguardar um pouquinho, que o nosso Cielo também... Então, vamos ver se dá para tirar um dinheirinho. Só um minutinho, esperar aqui. Já está? Então, vamos lá. Em regime de votação, os que aprovam a ata digitam um sim, os que não aprovam dois não, os que se abstêm três. Amapá, Amazonas, já pronto, Rondônia, Roraima. Roraima? Roraima não está presente, não? Então, concluída a votação. Então, aprovado com 21 votos e quatro abstenções dos colegas que estavam ausentes na reunião anterior. Então, tá. Muito obrigado. Então, vamos adiante. Obrigado, Rodrigo. Vamos adiante aqui. Rodrigo e equipe. Eu sempre me refiro ao Rodrigo, mas eu sei que tem outros ali, outras que estão ajudando ali também. O item 6.10 da nossa pauta, o projeto de deliberação plenária que aprova as diretrizes para a elaboração do plano de ação do CAL, exercício 2017, da Comissão de Planejamento e Finanças. Então, eu passo a palavra para o nosso colega, coordenador da comissão, Anderson Fioretti. Por favor, Anderson. Obrigado. 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 Tem alguma deliberação, Anderson? Quer já aproveitar para ler? e, na sequência, a gente abre a palavra aqui ao plenário, se houver necessidade de algum esclarecimento, sugestão, etc. Amplie um pouquinho aí. Não quer ir caminhar de novo, não? Não quer ir caminhar de novo, não? Não, chega de caminhar, presidente. Vamos lá, para frente. Então, a deliberação plenária DPOBR 056... Dá para ampliar um pouquinho? Aprova as diretrizes para a elaboração do plano de ação e orçamento do CAU no exercício de 2017. Então, o prefácio aí de sempre. Está ótimo. Considerando que compete ao plenário do CAU-BR estabelecer as diretrizes orçamentárias e contábeis para a formulação do orçamento dos CAU-F, considerando que compete... Considerando o documento das diretrizes para a elaboração do plano de ação e orçamento do CAU no exercício de 2017, elaborado pela Assessoria de Planejamento, e considerando a deliberação nº 4116 da Comissão de Planejamentos e Finanças do CAU-BR, a qual aprovou o referido documento e encaminha ao plenário do CAU-BR, deliberou aprovar as diretrizes para a elaboração do plano de ação e orçamento do CAU, exercício de 2017. É isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, Anderson. Colega Gislaine. Bom dia a todos. Anderson, tenho duas perguntas para esclarecimento. Uma delas é o fato de que, nos orçamentos dos estados, existe o item do atendimento, que, inclusive, vai ser motivo de ressalvas pelo que está sendo proposto aqui. Qual é a relação desse item de atendimento com o atendimento que é compartilhado no CSC? É um item, é um valor a mais do que aquele que é compartilhado? Não. É a aplicação dos recursos que o CAU faz no atendimento. Quando eles fazem o processo de prestação de contas, eles indicam para a gente, olha, os recursos aplicados no atendimento foram esses, esse, esse, nesse, 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 nesse contrato, a gente soma aquilo tudo, vê quantos por cento deu aquilo do orçamento. Se não atingir, efetivamente, os... Não, eu entendi aqui. Como a gente tem o investimento, eu posso estar fazendo uma pergunta completamente equivocada. Como a gente tem os investimentos em atendimento dentro do CSC, é um dos itens de compartilhamento, a minha pergunta é se esse valor previsto no planejamento de investimento em atendimento, ele é considerado externo ao CSC ou ele faz parte dos valores do CSC, ou faz parte de valores aplicados apenas por aquele CAU, independente do CSC? Retira os valores que são de contribuição do CSC. Então, são a mais do que aquilo que é investido no CSC. São retirados. Para o cálculo é retirado. Ok, essa era a primeira pergunta. A segunda pergunta é... Tem vários itens ali que se propõem investimentos mínimos. Investimentos mínimos. 2% nisso, agora está entrando assistência técnica, enfim. Quando a gente está falando, no caso do CSC, e ele tem uma normativa própria, a pergunta é, não seria o caso também de se propor para o investimento no CSC um valor mínimo de orçamento? Entendesse? Hoje a gente tem um investimento no CSC proporcional às receitas lá, enfim. Um regramento próprio para isso. O que se aporta para o CSC é por Estado. Existe um regramento para isso. Em termos de orçamento, do CAU-BR e dos CAUs, não seria o caso de também se propor um índice mínimo para investimentos nos serviços que são compartilhados? Isso teria algum sentido? Veja bem. A gente precisa entender duas coisas. O valor do orçamento do CSC é determinado pelas demandas que o Conselho tem. A forma de distribuição da contribuição desse valor hora determinada que é pela arrecadação. Então, a regra pega somente a forma como é dividida a conta. Agora, o bolo, o tamanho desta conta, é uma conversa, um diálogo com o colegiado de governança do CSC, onde, em área técnica, nós apresentamos um conjunto de medidas que são importantes serem instaladas, e implementadas durante o exercício seguinte, e, a partir desta discussão, se faz a escolha dos recursos, determinação dos recursos a serem aplicados. A área técnica sempre leva todas as nossas demandas, de forma geral. tem ocorrido, no colegiado de governança do CSC, cortes em cima dessas demandas. Então, aplicação de recursos de tanto para o contrato, por exemplo, da fábrica de software, aplicação dos recursos para o contrato disso, daquilo, daquilo outro, inclusive de pessoal, e, a partir daí, o colegiado toma uma decisão e dá uma diretriz para a elaboração do orçamento. É o que nós, efetivamente, trazemos aqui. Aporte mínimo, teríamos que estudar, Gislaine, o que é que compreenderia isso. Nós temos, até então, um histórico ainda muito recente para avaliarmos essa situação do aporte mínimo. Em determinados momentos, alguns contratos do CSC necessitaram de aportes maiores do que outros. Hoje já tem um equilíbrio um pouco melhor em determinados contratos. Nós já entendemos melhor a realização de alguns contratos, por exemplo, com a fábrica de software, que é um grande contrato do CSC, e que nós lutamos muito até aprendermos a lidar com esse tipo de contrato, inclusive a contratação do próprio gerente do CSC, o Cristiano, que é um expert nessa área, nos ajudou muito a entender a relação contratual, a entender a relação de demanda com esse tipo de contrato. Estabelecer um valor mínimo para o CSC é uma coisa que nós precisamos ter um pouco mais, acho, de histórico para poder avaliar. O que nós vemos trazendo é sempre as necessidades que a casa tem para poder aplicar esses recursos. Só lembrando que, se nós pegarmos todos os contratos do Centro de Serviços Compartilhados, e se esses contratos fossem distribuídos para que os caos fossem dar conta, não daria. não daria, porque o valor ia subir consideravelmente. O que faz esses contratos serem possíveis de serem contratados pelo Conselho, sem dúvida nenhuma, é a forma de compartilhamento, a redução de imposto com relação a isso. Anderson, me permite só uma complementação? Se puder botar ali os itens que são considerados mínimos para investimentos? Volta, por favor, na apresentação. Eu só gostaria de voltar a essa discussão, e, evidentemente, colocando aqui a CPFI, a possibilidade de se pensar nisso, porque, olhando aqueles itens que nós temos ali como mínimos, está ali, patrocínios, capacitação, assistência técnica, etc., me parece que são itens que fazem parte daquilo que a gente se propõe a fazer com a melhoria do Conselho, avanço do Conselho, etc. Mas os itens que estão hoje dentro do CSC são aqueles que, sem eles, o Conselho não funciona, o CALPARA. Então, me parece que seria interessante fazer aí um estudo, algum tipo de nova conceituação, enfim, algum tipo de pensamento nesse sentido, porque justamente aquilo que faz o Conselho rodar e funcionar, que é o Centro de Serviços Compartilhados, ele não está aí previsto como um dos itens de investimentos mínimos. E talvez isso pudesse fazer parte daquilo que a gente considera que é mínimo e básico para o Conselho funcionar. Ou seja, quando a gente tivesse uma discussão lá dentro do grupo do CSC, a gente já partiria de um determinado patamar mínimo, obrigatório de investimento, e não se ficaria atrelado àquilo que é considerado, enfim, a cada evento, a cada reunião, como melhorias, etc. Ou seja, a gente já teria um patamar básico, necessário de investimento, para que a própria manutenção do CSC fosse considerada básica. Eu acho que talvez a gente pudesse pensar um pouco nisso, Anderson, e colegas. Gislaine, assim, se nós formos abrir aqui os contratos que o CSC lida, você vai perceber a complexidade desses contratos. E a possível oscilação que pode ter ano a ano a depender das necessidades de aplicação do recurso. É possível nós fazermos uma média do quanto foi aplicado no CSC de 2012 para cá. 2012, presidente? Acho que foi criado. 13. 13, não é? Nós começamos em 2012, mas... Foi aprovado em 13. Acho que o primeiro aporte é em 2013. Final de 13, eu acho. Pois é, de 13 para cá. Temos 13, 14, 15. Nós temos três exercícios. 14, 15. Temos dois exercícios de aplicação de recursos no CSC. O histórico é muito pequeno, para que a gente possa dizer, na média, nós vamos ter que aplicar tantos milhões de reais no CSC, e a partir daí vira patamar mínimo. A outra circunstância é que as aplicações de recursos no CSC é o orçamento CalBR, não é o orçamento dos causos de estados. Então, seria uma diretriz da qual valeria somente para o CalBR, e que, por rebatimento, teria que buscar as aplicações dos recursos. Acho que nós podemos chegar a esse nível de maturidade organizacional um pouco à frente, mas eu acho que ainda é preciso estabilizar essas relações contratuais que nós temos. Quando eu digo estabilizar, nós temos a certeza de que contratos teremos, de fato, sempre no CSC, e qual a relação que o Conselho terá com esses contratos. Porque a gente já, por exemplo, já teve muita necessidade de bastante recursos aportados no contrato, cito aqui novamente, da fábrica de sofrimento, por conta das evoluções e corretivas do SICAL. Eu tenho uma opinião muito particular, que venho colocando isso no Conselho, no Colegial de Governança do CSC, acho que esse contrato, a curva, é uma curva de tendência de estabilização, porque tivemos muita necessidade de programar o nosso arcabouço tecnológico para atender as demandas dos nossos colegas, e essa necessidade, ela tende a dar uma estabilizada na medida em que as novidades já não são tanto assim. Passamos por uma fase importante com relação às ações corretivas, não é isso, Cristiano? Que também já demonstram índices de queda das ações corretivas do SICAL. Essa é a minha visão. Então, até que a gente tenha uma estabilidade de verificação da operacionalidade de determinados contratos, inclusive também com relação ao pessoal, por exemplo, nós já estamos percebendo essa estabilidade, foi proposto, se eu não me engano, para a última reunião do CSC, somente mais uma contratação de um funcionário, o que foi negado, inclusive, foi cortado, por isso que não está dentro do orçamento, mas a gente percebe que essa necessidade, ela já está em uma curva, buscando uma certa estabilidade. Aí, a partir disso, de grandes contratos se estabilizando, o gasto, talvez a gente tenha condição de estabelecer um percentual mínimo de aplicação. O que este assunto sempre me traz motivação para falar é que a gente precisa, e aí foi ponto de pauta da reunião do Conselho Diretor, inclusive levantada até para a Brasilândia, a gente precisa fazer com que os Estados compreendam, de fato, e manifestação aqui, na data de ontem, da conselheira, da qual eu concordo, os Estados precisam, de fato, entender a importância do centro de serviços compartilhados. De fato, o orçamento, na minha opinião, já disse isso a eles, já disse lá dentro do Conselho, já disse em reuniões de fórum, na minha opinião, o orçamento do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, dos Estados, precisam partir daquele serviço do CSC. Depois, o resto. Então, é pessoal, os serviços que compõem o CSC, porque esse serviço, eles montam hoje, senhores, do orçamento dos Estados, na ordem de 8% do seu orçamento, 8% do seu orçamento, para operacionalizar uma série de coisas, uma série de coisas, que significam o coração do Conselho, 8%. Se nós pararmos para fazer uma análise crítica desse assunto, cadê o resto? Para onde é que vai o resto do outro orçamento? Aí você vai ter lá o limite de 55% pessoal, que alguns Estados insistem em determinados exercícios ainda ultrapassar esse limite, justificadamente em umas situações, nem tanto em outras, mas, enfim, olha como é que está distribuído o nosso orçamento. Nós gastamos 55% do recurso para operacionalizar 8%. Então, assim, é uma situação em que nós precisamos avaliar, e a gente, da comissão, a gente está de olho nisso, está avaliando essa condição de operacionalidade. Eu já citei aqui, em alguns momentos, algumas ideias, eu acho que a distribuição de recursos no Conselho está se tornando de forma muito desequilibrada, nós estamos correndo um risco muito grande dos grandes e distanciados dos pequenos. Nós estamos, eu acho, com a maneira... não deu para ser diferente, porque a gente precisava estabelecer isso diante da nossa decisão política de ter um Conselho em cada Estado, mas eu acho que o grupo dos Estados pequenos também está desequilibrado. se olharmos os Estados pequenos, entre eles, também está desequilibrado. Se olharmos os Estados pequenos com esse desequilíbrio para os Estados imediatamente superiores, também está desequilibrado. Tem Estados que não fazem parte dos cal básicos, que não têm a estrutura que cal básico tem, por exemplo. E reclamam disso, reclamam com propriedade, e essa é a pauta de discussão dentro do Colegiado de Governança do CSC. Então, assim, buscando equilibrar um pouco melhor essa relação, a gente tem se debruçado, eu, particularmente, o colega Heitor, particularmente, e conversamos muito sobre isso. Tivemos uma reunião, inclusive, para avaliarmos mais de perto um pouco essa situação. O Heitor tem se dedicado um pouco a essa situação dos cal básicos, tem uma série de levantamentos que estão sendo feitos a partir daí, tem colocado para a comissão, os colegas da comissão, Janô, Manuel, Laís. Estamos todos dedicados a fazer uma avaliação acerca deste equilíbrio, porque, ao passar dos anos, nós corremos um risco desse desequilíbrio poder aumentar. E é exatamente o que nós não queremos, partindo da premissa de que essa instituição ela não está aqui para se enriquecer. Essa instituição está aqui para distribuir melhor os recursos e aplicar cada vez melhor o recurso para os profissionais. Não sei se me alonguei, presidente. Me desculpe, Gislaine, não sei se respondi. Me lembrou o sábio. Colega Tostes. Depois, colega Cássia. Bom dia a todos. Na realidade, eu queria fazer um comentário quanto na discussão da questão do plano de ação, é importante a gente olhar aquela questão dos indicadores. Por quê? Porque, desde que o CAL começou a funcionar em 2012, se tem por meta essa questão dos números. Exemplo. A gente sempre é criticado pelos arquitetos urbanistas dessa coisa do CAL ser somente cartorial, mas o CAL também tem um papel de alavancar essa coisa do mercado de trabalho. Um dado importante, quando eu fui conselheiro do CRE, no nosso estado, em 1992, somente 2% de todos os projetos do estado da Urapá eram elaborados por arquitetos. E, quando o CAL foi criado, em 2012, e cruzando os dados, eu lembro quando da visita da Seminética para fazer esse cruzamento de indicadores, nós cruzamos dados do cartório, da Caixa Econômica e da Prefeitura, para saber a relação de crescimento a partir da criação do CAL. E isso, hoje, alcança em torno de 17% de todos os projetos, até 10% acima daquela média da pesquisa da Tafolha, que é um dado interessante. Ocorreu um fenômeno no Amapá, dessa taxa de crescimento, que o CAL passou a exercer um trabalho, junto com o SEBRAE, da visão do arquiteto empreendedor. Por quê? Porque, na nossa visão, o grupo de atividades da Resolução 21, em complemento com a Resolução 51, as pessoas estavam se limitando a projeto e execução. Então, muitas dessas empresas que foram criadas, elas têm diversidade de ramo de atuação. Então, é um fator importante nesse processo. E outra, os jovens arquitetos, com limite de três anos de formado, formaram uma associação dos jovens arquitetos empreendedores. E dessa associação surgiram várias empresas para atuar em diversos ramos desse grupo de atividade. Eu acho que isso é importante para todos nós, porque se vive a expectativa, sempre quando se conclui um curso, de que o sujeito vai abrir uma empresa somente de projeto de arquitetura, e que, muitas vezes, ela não se complementa. E o SEBRAE tem dado uma visão importante nesse processo, de que não basta abrir uma empresa, e tem um dado da própria junta comercial, que diz o seguinte, de cada 20 empresas que são abertas em um intervalo de três anos, mais de 40% delas fecham dois anos depois, exatamente por conta da falta de visão de planejamento, gestão, organização, nesse sentido. E aí, muito sobre essa questão, eu acho que foi até o antes, em uma dessas reuniões anteriores, eu disse assim, olha, o fato de ser calvado, você não tem que te acomodar com o volume de recursos que você recebe, e nem por isso vai tentar alcançar as metas que se virlumbra para o futuro. Eu acho que isso é uma coisa importante. Muito embora a economia daquele lugar não tenha a dimensão de outros estados, mas você pode abrir novas trincheiras de trabalho dentro desse processo para se virlumbrar. Uma das coisas importantes que se virlumbrou nisso foi junto à federação dos prefeitos dos municípios, porque a nossa própria pesquisa mostra que os arquitetos estão longe dos municípios, daqueles que não têm arquiteto nos quadros. Muitas empresas atuavam em outros municípios e não tinham arquiteto, para se virlumbrar esse propósito. Mas as próprias empresas exigiam pessoa jurídica para atuar. Então, essas questões, eu creio que são fundamentais para a gente poder compreender um pouco essa perspectiva de o que nós queremos ser no futuro, além daqueles 7% da pesquisa data-folha, ou seja, de que a sociedade vai procurar. Eu fiquei pensando aqui na questão do Banco do Brasil, que são várias ações complementares que elas podem, no futuro, melhorar muito essa questão do cenário, do acesso, das possibilidades, enfim, mas que ao calo cabe um pouco dessa mudança de paradigma de que tudo é ligado ao serviço público e se virlumbrar isso. Então, essa questão, viu, antes, eu acho que dos indicadores, ela é fundamental para mensurar, inclusive, essa questão que você está colocando, dos desequilíbrios. Porque onde estão os desequilíbrios? E onde está essa perspectiva dos investimentos? Onde estão os setores que estão mais falhos? Para se poder virlumbrar a melhoria, ou até, quem sabe, redimensionar isso. Eu digo isso porque, desde 2012, o presidente tocou ali na questão do acesso às 28 contas, do trabalho pioneiro que se fez desde janeiro de 2012, aquela grande cruzada. Olha, lembrar que, quando o CREA passou os dados para o Calma Pá, eram nove pessoas jurídicas, nove, em janeiro de 2012. E, graças a esse trabalho contínuo que vem sendo realizado, do compromisso de fazer com que se alcance esses resultados, você avança, mesmo diante das dificuldades. E eu disse aqui na reunião anterior, finalizar, que nós temos uma diversidade enorme no grupo de atividades da Resolução 21, e não estávamos fazendo usufruto. Olha essa idade importante. Todos os peritos da Caixa Econômica no estado do Amapar, em janeiro, se vige. Depois da criação do Cal, hoje, 60% dos peritos são arquitetos. Então, isso é só para mensurar do quanto nós podemos avançar nesse propósito de poder ver o nível e o alcance que o Cal pode ter em cada estado, penso eu. Obrigado, Tos. Rodrigo, são três, viu? Eu tenho a impressão que estava colega Cássia. Está ligado. Deram muito tempo para o colega Tostes. Ele já gosta de falar, não é? Imagina. Quero mesmo, presidente. Minha fala é breve. Anderson, eu fiquei muito feliz com a sua fala, no final. Eu não tenho o entendimento da colega Gislaine, que eu acho perfeito, que tem essa visão geral do todo, de CSC, de finanças. Eu confesso que eu não tenho todo esse conhecimento. Mas eu gostei demais da preocupação da Comissão da Comissão de Finanças, com essa discrepância que há entre os caos das federações. Daí, de repente, nós vemos alguns estados, lógico que os maiores, com um volume tão grande de dinheiro. e eu comungo, com a mesma ideia do colega, de que este conselho, ele não foi feito para acumular dinheiro. E a gente sempre é cobrado, de alguma forma ou de outra, até com relação à distribuição de como é feito isso e do valor que fica para o BR, para os custos do CalBR. Aí eu faço uma analogia com a questão dos municípios. Eu, particularmente, eu defendo o municipalismo, porque eu acho que é lá na ponta que os problemas ocorrem. E é lá que eu tenho que dar conta deles. Então, eu gostaria de terminar esse mandato meu, que vai ser o último, como é de vários colegas aqui, com uma, pelo menos, com uma direção, um caminho uma luz um pouco diferente dessa repartição de economias nos estados e no BR, e que a gente realmente pudesse encontrar uma outra maneira para que não houvesse de forma alguma esse distanciamento entre os estados, que isso vai ser muito ruim, e isso vai me lembrar o antigo conselho, coisa que eu imagino e torço e sempre defendo com unhas e dentes, que o cal veio para ser diferente. E essa diferença nós temos que conseguir. Pode ser difícil, pode ser, mas eu fiquei muito feliz, viu, Anderson? Parabéns para toda a comissão. Obrigado, Cássia. Bom, não temos mais inscritos, eu devolvo a palavra aqui para o colega Anderson, para, na sequência, irmos à votação. Está, Anderson? Está. Tostes, é isso mesmo. A gente tem uma preocupação com relação... Veja bem, desde quando nós nos debruçamos, desde quando nasceu o Cal, eu faço uma reflexão em relação a isso, teve uma fase inicial coordenada pelo colega Simão, que foi uma fase de botar as coisas, tentar arrumar as coisas, botar as coisas no lugar, foi uma fase muito difícil, inicial, estabelecer as regras do jogo, fazer as pessoas compreenderem as regras do jogo, uma fase muito difícil, e muito dura, e com tratamento, às vezes, até muito duro com relação aos Estados. Partimos desde aquele momento, e aí, buscando um pouco da ação da CPFI, com relação ao planejamento. Fizemos um grande planejamento até 2023. Passamos para um momento em que a comissão, aí já, com a presença do atual grupo que está na comissão, buscamos estabelecer uma excelência no processo de prestação de contas, para salvaguardar os colegas, todos os colegas, nós, os colegas presidentes, nos dedicamos a isso com muito afinco, seminários, tentamos fazê-los a entender o processo de prestação de contas, os riscos, a operacionalidade, que isso, vencemos essa etapa. Então, partindo para uma etapa, e aí tem um pouco a ver com a fala da Cássia também, partindo para uma etapa de buscar uma excelência na qualidade da execução do orçamento. Esse é o nosso norte. Como é que a gente olha agora para a qualidade do gasto? Para a qualidade do gasto. E aí eu vou fazer e aí eu vou fazer aqui uma defesa do mantra da Filomena, que busca insistentemente convencernos, nos convencer de contratar um serviço, um software de planejamento para fazer o acompanhamento dessa execução orçamentária a níveis aceitáveis, do ponto de vista operacional, técnico, humano, porque o que se elabora hoje é um negócio quase que desumano com relação a essas informações. Nós não conseguimos chegar ao nível de excelência de observação a respeito dos gastos, porque é simplesmente impossível. Nós já botamos essa proposta na mesa pelo menos umas duas ou três vezes no CSC e foi rechaçada. Então, assim, nós vamos precisar nos cercar de aparato técnico adequado para que a gente consiga chegar nessa excelência do gasto. Mas é uma meta que está sendo perseguida e sem trégua. Naquilo que a gente já conseguiu acertar, que é o processo de apreciação de contas, os senhores observam quando vem ao plenário. Não é à toa que nós tivemos o resultado que tivemos do processo de apreciação de contas em 2015. Estamos aí com investigação em dois ou três estados, com as observações que a gente vem fazendo. Então, a qualidade do gasto é uma meta que a gente está efetivamente buscando atingir e tem a ver com esses indicadores. Quando você fala no crescimento das empresas, você citou o número, nove, são 170 empresas hoje na Amapá. Nós estamos aqui com, imagina, o crescimento, a curva, a distorção da curva hoje para os dados que apresentamos vem do Amapá, do crescimento de empresas efetivamente que o Amapá tem. Cássio, obrigado. Eu acho que essa visão de fato é a visão que a comissão tem. A gente observa os números mensalmente, eu, às vezes, até semanalmente e percebemos que, de fato, está acontecendo essa distância. Acumular recurso não é a missão da nossa instituição. De fato, não é. Repito, nós estamos avaliando uma proposta bastante significativa. Acho que os senhores se surpreenderão da possibilidade que essa proposta trará para o Conselho. Em breve, vai exigir, obviamente, uma maturidade muito grande, vai exigir uma maturidade muito grande da instituição, o CalBR, não só dos nossos colegas conselheiros federais, mas, principalmente, dos nossos presidentes, para avaliar essa situação. E a gente pretende trazer o tão logo a gente tenha melhor formatado essa situação. Obrigado. não temos mais inscritos, eu pergunto aos colegas se podemos passar a votação para a aprovação da deliberação aqui apresentada. Podemos? Então, Rodrigo, por gentileza. Então, como de hábito, os colegas que aprovam digitam um, os que não aprovam dois, os que se abstêm três. em regime de votação. Concluída a votação. Então, aprovado por unanimidade dos votos. Cumprimentos, então, a esse plenário e a comissão de planejamento de finanças, os funcionários do setor. Alguma consideração final? Anderson. Não, senhor presidente, somente agradecer novamente o trabalho da equipe técnica que nos dá o suporte lá na comissão para elaborar todos esses dados e tentar trazer de forma mais factível as informações financeiras de planejamento que a gente sabe que é maçante, mas, enfim, também é uma meta nossa, é o nosso papel. viu, Cássia, você vai sair daqui entendendo tudo até o final do mandato. Muito obrigado, senhores. Não, não foi tão maçante, o Anderson tem se aperfeiçoado na apresentação ao plenário, a dinâmica, até que não tem... Pois é, como diz o nosso colega presidente de Goiás, lá, o Fizique de Rol, não sei, tem alguma coisa aí. Vamos lá, colegas. São 11h10, vamos adiante aqui. Item 6.11. Projeto de deliberação plenária que aprova acordos bilaterais que tem por origem a Comissão de Ensino e Informação e a Comissão de Relações Internacionais. Faço a palavra, então, para o colega Geraldine. Por favor, Geraldine. Vamos lá. Bom, colegas, nós recebemos recentemente uma demanda do Cialp, visando a construção de acordos de cooperação com os países, os demais países de língua portuguesa, tendo em vista que o CAO iniciou esse processo de aproximação, de reconhecimento mútuo, com a Ordem dos Arquitetos de Portugal. Nós recebemos aqui no CalBR o presidente do Cialp, o arquiteto Rui Leão, esteve aqui acompanhado também do presidente da Ordem dos Arquitetos de Portugal, o arquiteto João Santa Rita, que também esteve conosco durante a nossa plenária no mês de fevereiro, realizada lá no Rio de Janeiro. e a Comissão de Relações Internacionais se debruçou na análise desse documento de forma a atender as eventuais possibilidades de exercício temporário de trabalho de arquitetura no Brasil e, obviamente, a reciprocidade, que é algo que nós sempre temos adotado partindo do princípio de que os nossos profissionais tenham os mesmos direitos de exercer a atividade também lá fora. Nos últimos anos, nós também acompanhamos os trabalhos da CIAN, que é o grupo do Mercosul, que já vinha sendo acompanhado por outros colegas representantes das câmaras especializadas de arquitetura, quando ainda estávamos no antigo sistema com fé a creia. o que culminou em novembro do ano passado na assinatura do acordo marco que prevê a livre mobilidade profissional para o exercício temporário no bloco econômico que nós fazemos parte, que é o Mercosul. Então, nós adotamos um modelo de acordo de cooperação tendo como base também esse acordo marco já afirmado. Essa é uma realidade e isso tem também buscado facilitar o exercício dos nossos profissionais lá fora. Fazendo uma análise na matriz de mobilidade dos profissionais, que nós fizemos aquele edital para as instituições de ensino, nós observamos egressos de instituições de ensino no Brasil desenvolvendo atividades lá fora. Nós identificamos um egresso da Universidade Federal de Uberlândia que registrou um RRT no Uruguai. E essa atividade não foi, vamos dizer assim, registrada ou reconhecida lá pelas autoridades da Sociedade de Arquitetos do Uruguai, mas foi registrada no nosso sistema. Então, para que nós possamos, de fato, trazer tranquilidade para os profissionais, eu estou trazendo aqui os exemplos para vocês de Portugal e os do Mercosul, porque é um cenário que tem feito agora com que a Comissão de Relações Internacionais extrapole para outras demandas que temos recebido. Então, aqui nós estamos trazendo o protocolo com os países do Cialp, porque houve uma demanda do Cialp, então, abrange todos aqueles países os quais não tínhamos firmado ainda. Nós já tínhamos feito com Angola, Cabo Verde e Portugal, iniciando por Portugal, depois Angola e Cabo Verde, que foi também assinado aqui no CalBR. E agora nós vamos para os demais países que compõem o Cialp. Pergunta, presidente, se nós poderíamos fazer a leitura de um e depois colocar em discussão e, eventualmente, fazer uma votação em bloco. Pode ser? Então, vou passar a leitura da... Vamos passar a leitura da deliberação. Deliberação plenária DPOBR 056-11-2016. Autorizo o presidente do CalBR, firmar acordes bilaterais com os países membros do Cialp para fins de registros profissionais. Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, no exercício das competências e prerrogativas de que trata a sessão 1, artigo 9 do Regimento Geral, aprovado pela resolução CalBR 33, de 6 de setembro de 2012, reunido ordinariamente em Brasília, DF, no dia 22 de julho de 2016, após a análise do assunto em epígrafe e, considerando o acordo de cooperação técnica celebrado entre a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal e o Conselho Internacional de Arquitetos de Língua Portuguesa, Cialp, que tem por objeto o estabelecimento de mútua à cooperação técnica entre as partes, para buscar a integração e o intercâmbio dos profissionais de arquitetura e urbanismo, a troca de informações e experiências com enfoque em assistência técnica em arquitetura e urbanismo, regularização e projetos para áreas urbanas de interesse social. Considerando a necessidade de viabilizar o registro profissional temporário dos arquitetos e urbanistas que participaram do programa disponibilizado pela Companhia, oriundo dos países de língua portuguesa, considerando que o CalBR possui acordo com a Ordem dos Arquitetos de Portugal, o APT, para a harmonização dos registros profissionais em ambas as instituições, desde 6 de dezembro de 2013, dispensando a assinatura de um novo acordo entre as partes para a viabilização do programa disponibilizado pela CODAB, considerando a proposta da minuta de acordo elaborada pela Comissão de Relações Internacionais do CalBR e aprovada pela Comissão de Ensino e Informação por meio da deliberação CEF-CalBR, número 76, 2016. Deliberou. Autorizar o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, o CalBR, afirmar com os presidentes da Ordem dos Arquitetos de Angola, Ordem dos Arquitetos de Cabo Verde, Sessão de Goa do Instituto Indiano de Arquitetos, União dos Arquitetos da Guiné-Bissau, Associação dos Arquitetos de Macau, Associação dos Arquitetos de Moçambique, acordos bilaterais para a viabilização de registros profissionais temporários de arquitetos urbanistas oriundos de países de língua portuguesa. Dois. Que os acordos tratados no item 1 serão firmados com observância da minuta anexa a essa deliberação plenária. Três. Por estabelecer que essa deliberação plenária entre vigor nesta data. Brasília, 22 de julho de 2016. Pergunto se faremos a leitura então do texto da minuta ou se podemos já abrir para discussão. O conselheiro Napoleão está pedindo. Esse acordo se restringe à atividade temporária de profissionais ou ele também estabelece possibilidade de convênios culturais, cooperação técnica, quer dizer, ele pode abrir possibilidades de discussão Vamos fazer a leitura então do documento que aí se tiver mais alguma dúvida. Só que antes da leitura eu queria só lembrar aqui o Rodrigo que essas sempre deve essa deliberação entra em vigor na data de sua publicação. Está bem? Enquanto não entra na tela eu queria aqui registrar Napoleão que nós recebemos a demanda dos colegas da Argentina para que também tratássemos de acordo no acordo bilateral já já informamos também na reunião da CRI também informamos a presidência vamos receber isso depois por escrito mas já foi adiantado que há um interesse além da questão da mobilidade do registro temporário da troca de experiências em especial não é presidente os argentinos ficaram muito interessados no nosso sistema de informação e comunicação e no IGEL isso deixou especialmente interessados em buscar uma forma de registrar integrar as informações entre as províncias então tem sido realmente objeto de desejo vamos assim dizer por parte dos dos países que conhecem a nossa experiência vamos lá acordo de cooperação que entre si celebra o Conselho de Arquitetura e Urbanismo e a organização entidades ordem dos arquitetos de Angola ordem dos arquitetos de Cabo Verde sessão de gol do Instituto Indiano de Arquitetos união dos arquitetos de Guiné-Bissau associação dos arquitetos de Macau associação dos arquitetos de Moçambique ordem dos engenheiros e arquitetos de São Tomé e Príncipe aí vai o nome da organização neste ato apresentado pelo seu presidente e a qualificação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo pode seguir aí os considerandos a lei de assistência técnica o memorando de entendimento firmado entre os arquitetos de Cabo Verde e o CalBR o memorando de entendimento entre os arquitetos de Angola e o CalBR considerando o acordo de cooperação firmado entre a CODAB e o Cialp considerando que o CalBR é membro observador do Cialp desde 2014 considerando o direito de famílias de baixa renda e assistência técnica acordam quanto ao seguinte 1. Será admitido o registro temporário no caldo já que tem os associados inscritos e registrados nas sessões acionais do Cialp para efeito de participação no programa de internamento e assistência técnica promovido pela CODAB desde que seja entregue a seguinte documentação aí segue a lista de documentos que segue o padrão que a gente já utiliza para registro 2. Quando se tratar de arquitetos urbanistas brasileiros naturalizados para o mal exterior sem domicílio no país além dos itens de estados deve acompanhar o requerimento do registro aí os documentos que para os brasileiros são exigidos além daqueles aquitação eleitoral e aquitação com serviço militar o registro temporário 3. O registro temporário no caldo dos arquitetos vinculados às sessões acionais do Cialp terá a duração máxima necessária a participação nas atividades do programa de treinamento promovido pelo CODAB e poderá ser prorrogado mediante a apresentação de novos documentos com validade vigente 4. O processo de registro terá trâmite prioritário e deverá ser concluído no prazo máximo de 60 dias a contar do recebimento da totalidade dos documentos exigidos como nós fazemos hoje com o acordo da ordem dos arquitetos de Portugal 5. Deverão ser observadas as formas de pagamento proporcional de anuidade de acordo com as resoluções do CAU-BR 6. Os diplomas cuja língua oficial não seja o português deverão ser acompanhados da tradução juramentada sempre lembrando que a gente já recebeu o diploma em latim especialmente das universidades de Portugal disposições gerais 1. Acordava-se sua responsabilidade por verificar nos termos do seu acordo de cooperação técnica com o Cialpe em observância da legislação trabalhista brasileira 2. Este acordo de cooperação vigorará a partir da dada assinatura pelo prazo de dois anos prorrogável por iguais sucessivos períodos a critério das partes por estarem assim justos e acordados se o meu presente acordo redigindo em duas vias de igual ao teor pode seguir as assinaturas então, Napoleão nesse caso não entra outras questões mas como a exemplo do caso de Portugal que nós temos um acordo mais amplo poderiam ser anexados ou seja feitos aditivos também nós firmamos um aditivo agora com Portugal na semana passada um aditivo ao acordo para poder sanear e melhorar os processos de registro principalmente tendo em vista que não houve nenhuma grande invasão como era a nossa preocupação lá atrás em 2012 nós tivemos aproximadamente 20 arquitetos portugueses que se registraram no CAL no processo temporário e daqui para lá foram sete ou oito então não houve nenhuma grande invasão o que também fez com que os outros conselhos como foi o caso do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia que tomou como base o nosso acordo de cooperação com a ordem dos arquitetos disponibilizados na internet e fez um acordo semelhante com a ordem dos engenheiros isso também tem sido uma referência para os outros conselhos é isso Obrigado Geraldine em discussão colega Napoleão eu 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 penso que se poderia ter uma uma cláusula aí nesse proposta de acordo nesse termo de acordo que desse abertura para essa possibilidade de atividade de intercâmbio porque aí é exatamente nós temos esses acordos a gente tem que pensar na dimensão e no nosso potencial nós temos muito a oferecer eu lembro que uma vez conversando com o conselheiro ele falou mas nós não temos nada a aprender com esses países não nós não temos a aprender nós temos interesses também em influenciar e promover e de certa forma é a nossa missão o nosso sistema de tecnologia de informação ele pode ser um produto como já foi dito pelo conselheiro Geraldine até interesse do comércio exterior em termos desse tipo de possibilidade então isso é uma coisa que é uma conquista nossa e que eu acho que se você colocar uma cláusula que prevê essas possibilidades semelhante a essa da Argentina já nesse documento já abre a possibilidade de depois a gente trabalhar nesse sentido e sem contar também o intercâmbio cultural porque de certa forma a nossa relação com esse país não é só a língua mas é toda uma história que tem semelhanças e identidades culturais que são de mesma origem e que se reflete na nossa atividade que a arquitetura também quer dizer reconhecidamente hoje até pelo Ministério da Cultura é um patrimônio é um produto cultural brasileiro então nós temos a gente sabe muito bem existe colegas que estudam inclusive a influência da arquitetura moderna brasileira nos países de língua portuguesa nos países de língua portuguesa de África e Portugal mesmo isso hoje eu conheço uma colega que faz um trabalho de doutorado em Portugal em que trata disso a grande influência da arquitetura moderna brasileira no desenvolvimento da arquitetura moderna nesses países então eu acho que tudo isso remete a possibilidades obrigado Napoleão colega Heitor chegou o som bom dia a todos é assim é tem algumas dúvidas com relação a esse tema me parece que nós estamos tratando uma espécie de legalização da atuação desses colegas desses países dentro dos escritórios de assistência técnica que existe aqui em Brasília promovidos pela CODAB é isso? assim quem vai pagar esses profissionais enfim todos esses custos da atividade como é que vai se dar realmente esse processo o convênio da CODAB com o conselho dos arquitetos de língua portuguesa que foi encaminhado também para para a comissão e o presidente da CODAB esteve lá explicando também poderíamos até ter chamado que ele explicar aqui mas em síntese Heitor alguns pontos que nos interessam naquele convênio assinado entre o Cialp e a CODAB que ainda não está em curso não tem já tem interessados mas não tem ainda nenhum estrangeiro trabalhando por exemplo do que mais nos interessa primeiro consta no convênio Cialp e CODAB que só serão aceitos arquitetos devidamente registrados no CAL esse é um é um item fundamental não podia ser de outra maneira lógico segundo a remuneração a bolsa de estudo é do país de origem é o país de origem que paga não é o Brasil que vai pagar a bolsa de estudos a CODAB se limita a fornecer alojamento só o alojamento hospedagem mas a remuneração vem do país de origem e acho que eram esses dois pontos que você tinha perguntado ok é que sim assim que surgiu essa notícia no site do CAL aconteceram algumas manifestações de colegas arquitetos brasileiros questionando esse fato essa oportunidade que ela é muito interessante para grande parte dos arquitetos brasileiros em vez de eles terem essa possibilidade de participar se abria essa participação para arquitetos estrangeiros bom na verdade compreendo que o CAL os arquitetos brasileiros o conselho de arquitetura ele tem realmente que fazer essa integração com esses países a língua portuguesa é estratégico e eu acho que é interessante para nós agora é importante que isso fique bem claro para os profissionais para que exatamente não passe essa essa ideia de que ao invés de se criar oportunidades para os arquitetos nacionais se criam arquitetos sem oportunidade para os arquitetos estrangeiros enquanto que existe essa carência existe essa necessidade por parte dos arquitetos brasileiros e interesse de atuar também nessa área nesse campo de atuação da arquitetura bom queria só fazer esse comentário em função exatamente desse aspecto que foi levantado pelos colegas nos comentários que são sempre feitos a partir das notícias que são publicadas no site do Calvo certo acho que a gente tem que até procurar esclarecer Júlio melhor isso um detalhe a mais aqui Heitor que eu acho que tranquiliza um pouco também o primeiro edital da CODAB é para vamos dizer para esse tipo de estágio se deu quando a CODAB atingiu o teto de contratação de arquitetos então já tem ele não pode mais contratar arquitetos diretamente então muitos colegas principalmente recém-formados e tudo estavam querendo fazer um estágio então começaram a pedir para se inscrever como voluntários então eles disciplinaram isso abriram o edital para universidades brasileiras e tudo quer dizer egressos de universidades que também podem ingressar nesse negócio desde que a universidade original forneça sua bolsa e tudo da mesma maneira se for de outro estado a CODAB oferece o alojamento em Brasília mas desde que vamos dizer alguma área na origem seja universidade CNPQ alguma coisa pague a bolsa porque eles já atingiram o limite de arquitetos contratados não é isso presidente só para complementar aqui uma antes das falas do Tostes e da Cássia só para completar a informação para o Heitor Heitor a intenção justamente da CRI é trabalhar na perspectiva de ampliar o acesso às possibilidades de trabalho para os nossos profissionais tanto é que nós estamos construindo aí um projeto com o Ministério de Desenvolvimento Indústria e Comércio para poder capacitar os escritórios de pequeno e médio porte que é o nosso grosso para o exercício profissional no exterior então essa parceria ela permite aí uma troca de experiência de tecnologia inclusive com esse potencial de capacitar os nossos para que eles possam também exercer as atividades no exterior então não é um risco que a gente tem sobre a questão colocada pelo Napoleão da ampliação do acordo incluindo uma troca cultural nós temos uma cláusula muito parecida com isso viu Napoleão no nosso em outros acordos de cooperação que a gente já tem firmado e o primeiro que me veio à cabeça foi com o Instituto Britânico de Arquitetos com o Riba então eu pedi aqui para a assessoria da comissão que resgatasse o texto para a gente ver se a comissão Rizale Janot Fernando Anderson tiverem de acordo nós poderíamos já incluir aqui então essa cláusula mesmo a que a gente já aplica nos outros que poderia inclusive abrir essa possibilidade futura de alguma troca cultural nesse sem precisar fazer um aditivo que pode ser o que também não está fechado um aditivo a qualquer momento poderia ser feito por nós tá bom? Obrigado Geraldine colega Cássia na sequência colega Tostes eu vou comentar um pouquinho em cima do que o colega Heitor falou eu tenho muitas dúvidas e talvez posso falar bobeira aqui daí eu peço desculpa e quero lógico saber porque eu também fui muito cobrada com essa notícia no site do CalBR diante do quadro que nós vivemos no nosso país na nossa profissão e até me falaram assim nossa está parecendo aquele programa mais médicos trouxe mais médicos para o nosso país aí pelo que eu entendi do presidente quanto a CODAB eu queria entender melhor você disse que ela está com o teto máximo de contratação de concursos sei lá de arquitetos ponto mas e aí lançou um programa a nível universitário é isso? recém-formados recém-formados tá e por que não lançou para os recém-formados primeiramente para os nossos brasileiros por que a necessidade de se buscar isso de fora eu queria entender qual o objetivo qual é mão de obra mais barata é o que entendeu porque porque a lógica dentro da lógica não fecha porque nós temos aqui formados por ano eu nem sei a quantidade mas na minha cidade nossa digamos que 500 600 ou até mais arquitetos por ano recém-formado e com essa dificuldade de entrar no campo né de trabalho aí eu só queria entender essa lógica e daí outra questão também eu ainda não vi sinceramente dentro desses acordos o primeiro foi com Portugal né posso estar enganada também gostaria de saber mas eu sempre vejo é a possibilidade e a a melhoria ou a a questão mais do lado de lá do que do lado de cá eu gostaria de saber se dentro desses acordos eu enquanto profissional formada no Brasil terei a mesma facilidade nesses países principalmente em Portugal para poder exercer a minha profissão lá se isso está sendo da mesma forma como a gente está recebendo esses colegas aqui então vamos lá vou fazer uma rememoração aqui Cássia com relação ao primeiro acordo que nós fizemos que foi com a ordem dos arquitetos de Portugal esse foi muito explícito e ele é muito específico porque ele se baseia no tratado de cooperação e amizade firmado entre os governos de Portugal e Brasil no ano 2000 nos 500 anos do descobrimento quando o cal nem existia e nos termos daquele acordo há entre os governos havia como há essa essa possibilidade de intercâmbio de serviços e profissionais entre os países e o nosso conselho não havia disciplinado isso então quem estava em vias de disciplinar era o Ministério da Educação através de suas instâncias com as instâncias lá do Ministério de Educação de Portugal então nós tomamos a frente para que nós disciplinássemos esse os termos do do trabalho de arquitetos nos dois países vamos dizer num plano que nos interessasse mais e isso foi feito sempre buscando resguardar a reciprocidade e de fato eu posso te dizer que não há não há vantagem vamos dizer para os arquitetos portugueses muito pelo contrário se houvesse alguma vantagem que não há eu faço questão de registrar não há foi apenas como temos legislações diferentes buscamos uma uma equivalência por exemplo em Portugal é uma ordem de arquitetos então os arquitetos lá são obrigados a se submeter a um exame de ordem então o que nós encontramos como forma de equivaler é que lá vamos dizer o arquiteto para se registrar aqui no nocau Brasil tem que estar registrado na ordem para estar registrado na ordem tem que fazer o exame e nós o arquiteto tem que ter um ano de registro no cau lógico que não lógico que não então se houvesse uma vantagem a vantagem seria nossa mas não há quer dizer o arquiteto trabalha um ano ele está sendo monitorado pelo cau não teve nenhum problema ético disciplinar de exercício profissional ou do que seja enfim já tem um ano de teste na profissão então considera-se que ele está apto então acho que não houve quanto aos demais acordos esse de Portugal ele é específico que parte de um acordo entre os dois governos nós apenas tomamos a frente no que nos interessa quanto aos demais acordos que nós fizemos com os outros países não envolvem isso trânsito profissional entre os países você sabe disso você votou aqui também envolve apenas o reconhecimento recíproco reconhecimento recíproco eu entendo o Real Instituto Britânico de Arquitetos como representante da arquitetura do Reino Unido e o Riba reconhece o CalBrasil como representante da arquitetura e urbanismo no Brasil e tem cláusulas lá que permitem outros acordos que terão documentos específicos então quando for para ampliar qualquer um desses acordos terá que ter um documento específico como esse aqui por exemplo nós já temos acordo com Angola e com Cabo Verde nós estamos fazendo esse específico para tratar desses estagiários sobre o Mais Médicos o Mais Médicos não tem absolutamente nada a ver com isso daqui porque no caso do Mais Médicos o governo brasileiro paga ao governo de Cuba para que arquitetos médicos cubanos venham para o Brasil e o governo de Cuba paga esses médicos fica lá com a taxa e paga para os médicos que vão atuar aqui e esses médicos não precisam se registrar no Conselho de Medicina então você vê que é absolutamente diferente no caso desse da CODAB não são não é a CODAB que está pedindo que venham não é o Brasil o governo brasileiro que está pedindo que arquitetos venham para o Brasil pelo contrário diante do interesse de arquitetos trabalhar de graça na CODAB porque não tem mais não tem mais como é que se diz quadradinho para colocar arquiteto não tem mais como se diz não tem mais vaga não tem mais vaga então alguns arquitetos se apresentaram para trabalhar voluntariamente seria até interessante mas isso dá margem a um tipo de crítica principalmente do movimento sindical de exploração de mão de obra essa coisa toda então eles partiram para esse formato quer dizer abre vaga para trabalho de seis meses como estagiário desde que haja uma vamos dizer na organização de origem pague uma bolsa de estudos de aperfeiçoamento formado para estagiar fazer um estágio de seis meses na CODAB nesse trabalho para aprender ver como é que se faz esse trabalho de assistência técnica habitação de interesse social e a CODAB oferece o governo de Brasília do Distrito Federal oferece o alojamento arranjaram apartamentos e tudo para alojar essas pessoas e para não terem que gastar com habitação já que é um programa de habitação eles vão trabalhar para habitação para os outros então que tenham pelo menos a sua habitação ao chegar no Brasil então você vê que é uma coisa bastante diferente do programa Mais Médicos que aí envolve realmente convocação e remuneração e remuneração ao governo de outro país então é bastante bastante diferente só fiz uma analogia mas bem genérica mas eu só queria perguntar então a você pelo que eu entendi isso surgiu de uma demanda vinda dos países digamos assim porque não tinha mais recurso dentro da companhia para a contratação não Cássia não Cássia começou no Brasil então abriu-se vaga posso explicar? abriu-se vaga para voluntários brasileiros brasileiros nesses termos o presidente do Cialp esteve aqui também quer dizer diante da realidade de países como Angola Moçambique Guiné-Bissau a miséria que existe naqueles países e eles não não tem um processo desse tipo então eles se interessaram a também fazer um estágio para conhecer como se faz essa assistência técnica no Brasil para fazerem lá no país deles então vem aqui fazem um estágio aprendem como se faz e vão fazer lá no seu país originais sim eu entendo e daí por ser esse tema assistência técnica é que eu fico me interessa mais até porque esse tema ele ele ainda não está difundido em todos os estados brasileiros que dependem de uma regulamentação do município e lá na minha cidade mesmo com alunos que eu dou aula já para quase formandos eu sinto uma grande vontade deles de implementar esse tipo de trabalho então no meu pensamento eu só queria tipo assim porque não foi primeiramente chamado feito esse chamamento aos arquitetos brasileiros só isso houve alguma resistência de alguém não querer vir sei lá porque às vezes eu posso fazer isso e ninguém se manifestar não é aí eu vou abrir para outros porque é um tema super emergente para nós no Brasil porque são poucas as experiências Cássia eu reitero eu já tinha dito um pouco antes está aberto para interessados brasileiros eu até sugiro faz uma visita combina com o presidente da CODAB na nossa colega Gilson como alguns outros colegas já fizeram da CPP e tudo vai lá visitar e procura buscar um convênio com a universidade lá de Mato Grosso para trazer colegas de lá também que se interessar agora digo os arquitetos brasileiros não tem problema nenhum eles já tem registro no CAL não tem problema nós estamos tratando aqui dos que vêm de fora para garantir assim como já está no convênio da CODAB com o Cial que tem que ter registro no CAL então nós estamos estabelecendo aqui as condições de registro está bem presidente me permite complementar aqui Cássia na CRI nós entendemos que não há prejuízo algum para os profissionais brasileiros até porque eles já estão contemplados lá e eles poderão também participar se tiverem interesse agora nos pareceu muito interessante e atrativo para nós porque a partir dessa experiência quando esses jovens arquitetos retornarem para os seus países de origem e buscarem implementar programas semelhantes deve abrir com certeza possibilidades oportunidades de trabalho para os nossos profissionais porque nós temos hoje muitos profissionais que teriam interesse em desenvolver atividades lá fora como tem acontecido com Portugal então nos pareceu bastante razoável e interessante permitir essa possibilidade que também os nossos pudessem exercer na continuidade disso porque nós já temos o acordo com o SEALP vamos lá pela ordem aqui o colega Tostes na sequência colega Rissali daqui assim esses profissionais eles ficariam residentes durante um período é isso? seis meses não é? isso não implicaria então que eles tivessem que revalidar diploma? exatamente é um registro temporário da mesma forma como a gente trabalha com o acordo da ordem dos arquitetos de Portugal como o Mercosul como o exercício é temporário o contrato é por tempo determinado não exige a necessidade da convalidação do diploma nas universidades brasileiras porque a gente sabe que esse processo é bastante moroso e leva muito mais do que seis meses para... não seria necessário? não seria necessário registro temporário não é eu tenho uma outra dúvida observando os currículos desses países por exemplo Portugal a área de urbanismo na maioria das universidades elas não estão agregadas à área de arquitetura elas estão na área de engenharia e alguns até cursos isolados essa realidade mudou Tostes justamente por conta das necessidades hoje que Portugal vem enfrentando e também do diálogo que eles têm com os outros conselhos profissionais a exemplo do que acontece por aqui então essa realidade mudou na maioria hoje das instituições portuguesas inclusive em uma das reuniões aqui com os representantes do Cialp foi demonstrado o interesse de que nós construíssemos um documento base com os princípios fundamentais para a formação dos arquitetos urbanistas em países de língua portuguesa considerando a carta da Unesco do IA e considerando a importância de que a gente tenha de alguma forma a busca de um nivelamento porque o Brasil já tem hoje normativos de longa data a nossa diretriz curricular portaria 1770 de 1994 a resolução 2 e depois a resolução 6 de 2010 já estabelece as nossas diretrizes curriculares mas aqueles países ali aquelas organizações que nós temos na tela nem todos eles têm e eles precisam inclusive do nosso apoio para poder contribuir para a melhoria da sua formação então a comissão de ensino junto com a comissão de relações internacionais já tem um ponto na pauta que está sendo desenvolvido quem está relatando esse assunto é o conselheiro Hélio o conselheiro Hélio está tratando desse assunto para que a gente possa encaminhar para o Cialp uma proposição tendo como base o que a gente tem hoje entendido como referência para a formação em arquitetura urbanística que possa ser estendido para os demais países que fazem parte do Cialp vamos lá pela ordem colega Rizale na sequência o colega Fernando Costa uma pergunta o que é que há de seguro com relação a essa questão de estadia quem é que vai assinar embaixo com relação a segurança e o bem-estar dessas pessoas que vêm para cá porque não entendi que há um local certo onde é que essas pessoas não a nossa parte é só o registro temporário como se operacionaliza isso não é conosco é com a companhia mas de qualquer maneira consta no documento isso não consta no documento não não que fica a responsabilidade da Codab não no nosso da Codab com o Cialp consta ao final que as questões de trabalhistas etc são com a Codab isso consta no final lá mas isso não tem a ver nós estávamos só esclarecendo a colega Cássia que se interessou por conta do Mais Médicos essas coisas assim então estava esclarecendo como é o contrato da Codab o convênio da Codab com o Cialp o nosso é o que está escrito ali colega Fernando Costa bom dia bom dia bom dia a todos é só para complementar o que o Gerardinho esclareceu o Tostes que eu faço eu presido a comissão de revalidação de diploma lá na UFRN e nós temos feito muitas revalidações muitas não algumas revalidações de português embora o curso seja de arquitetura o conteúdo de urbanismo deles é bem pesado principalmente pela separação da formação no ciclo no primeiro ciclo de três anos no segundo ciclo geralmente tem um conteúdo bem pesado de urbanismo então tem havido equivalência com os nossos nossos cursos aqui no país vale a pena acrescentar também que isso daí vamos dizer esse exercício de seis meses especificamente na Codab esse convênio monitorado pelos arquitetos funcionários lá da Codab essa coisa toda não é para exercício indiscriminado especificamente para fazer esse estágio e esse aprendizado nessa área de assistência técnica bom não temos mais inscritos podemos considerar que está informado podemos partir para a votação podemos então por favor Rodrigo desculpe você ia incluir aquele negócio devido desculpe volta um pouquinho porque tem uma sugestão que havia sido colocada para incluir nesse daí vamos dar uma abertura para acordos para discussão sobre cultura e tecnologia Napoleão o texto está da seguinte forma no acordo do Riba vamos lá estabelecer tem um item que trata que é o item 3 que trata educação e conhecimento um estabelecer critérios consistentes de qualificação profissional e mentas nacionais baseadas em padrões internacionais dois desenvolver e prover o direcionamento e o conhecimento de melhores práticas três contribuir para o programa de desenvolvimento profissional no item seguinte que é apoia a profissão item 1 desenvolver contratos padrões e acaboço jurídico para disponibilização de serviços de arquitetura e construção dois aconselhar sobre assunto de responsabilização seguro e gestão de risco um será admitido o registro temporário no caldo de arquitetos associados inscritos ou registrados nas sessões nacionais do Cialp para efeitos de participação no programa de treinamento de assistência técnica promovido pela CODAB ou seja incluiríamos esses itens que nós já aprovamos se estão em vigor do nosso atual acordo de cooperação com o Real Instituto Britânico de Arquitetos o RIBA que já prevê essas cláusulas no acordo pode ser assim eu estava trocando uma ideia que esses itens eles constam nos memorandos de entendimento que nós fizemos com a Inglaterra com a Espanha e outros mais e fizemos também já com Angola e Cabo Verde e que estão em estudo com Moçambique Guiné essas coisas todas isso já constaria consta nos memorandos de entendimento que já fizemos e constarão em outros que nós viemos a fazer eu tenho a impressão que não precisa nem entrar nesse específico porque no caso de Angola e Cabo Verde já consta no outro já consta nós já assinamos isso e no caso dos outros se eles quiserem espero que queiram aprofundar essa relação particularmente cultural com o nosso país aí virá pelo memorando de entendimento então podemos deixar na versão original pode ser Napoleão tudo bem penso assim também ok então vamos lá pode colocar o sistema de votação Rodrigo então os que os que os que aprovam a a deliberação digitam uns que não aprovam dois os que se abstêm três em regime de votação para concluída a votação aprovado com quatro votos contrários e duas abstenções então eu agradeço aí os colegas os colegas da CRI e da CEF e esse plenário pelas contribuições adicionadas e deixa-me ver aqui são meio-dia nós avançamos no ponto de pauta seguinte até meio-dia e trinta ou suspendemos agora para o almoço o ponto seguinte 6.12 projeto de liberação plenária que aprova a indicação dos conselheiros Fernando Moreira e Maria Eliane Jobé Ribeiro quem é Maria Eliane representante do CalBR no ONU Habitat 3 em quinto acho que aproveitar o embalo é que tem uns que estão votando contra aproveitar aproveitar o embalo aqui dos votos contrários aqui não acho que esse deixa eu ver na sequência nós temos homologação da prestação de contas do Amapá igualmente de Sergipe registro profissionais diplomados de instituições de ensino estrangeiras e minuta leitura da minuta desagrava o público não é isso? é bom acho que nós podemos deixar para depois do almoço não precisa fazer corrido não vamos lá colega Renato pequena colocação extra pauta e eu não sei se faria agora ou faria na parte da tarde é um não tem nada a ver com a pauta é uma inquietação que eu quero dividir com os colegas não sei se deixo isso para a parte da tarde ou se está incomodando fala já é, está incomodando está incomodando o assunto é o seguinte eu acho que não tem nenhum país do mundo ligado à organização principalmente da UIA que tenha a situação que o Brasil tem no momento o Conselho de Arquitetura do Brasil está construindo vai construir a sua sede numa cidade que é patrimônio cultural da humanidade que tem as obras mais expressivas do maior arquiteto que já passou por aqui e eu acho que a gente devia convidar para fazer o projeto o nosso Prisky Leão de Ouro reconhecida personalidade internacional da arquitetura não sei como explicar para os demais países que a gente não fez essa exceção eu acho que o arquiteto Paulo Mendes da Rocha poderia ser a exceção da regra que nós mesmos nos estabelecemos de fazer tudo por concurso são 27 caos podem fazer muito concurso agora nem todos tem uma personalidade viva e atuante com a qualificação e a importância cultural que tem o Paulo Mendes da Rocha eu digo isso porque eu comecei a ficar incomodado com essa situação trabalhei com o Paulo fui convidado por ele em três momentos não só na convívio lá no IAB eu conheço profundamente a maneira do Paulo encarar projetos conversando particularmente em uma ocasião com o Vila Nova Artigas eu estava conversando com ele e mencionamos vários assuntos e ele me disse o seguinte que uma das coisas que ele mais admirava no Paulo Mendes da Rocha era o approach que ele fazia dos problemas e eu estou mencionando isso porque realmente ele é diferenciado absolutamente diferenciado não preciso dizer mais nada sobre o Paulo aqui eu só fico fiquei incomodado com essa ideia nós temos um caminho de concurso muito bem traçado e como é que a gente vai dizer que abriu mão de contar com uma visão de uma pessoa com essa qualificação é isso que eu queria passar para vocês obrigado Renato bom é uma discussão que a gente pode fazer muito interessante muito interessante mesmo eu também tenho maior admiração pelo Paulo Mendes da Rocha e pela trajetória profissional dele pela lucidez dele na aproximação dos problemas e tudo e no trabalho em diversas escalas e programas diferenciados desde programas sociais assim mais difíceis até vamos dizer museus essas coisas assim em outros países e tudo acho que é uma discussão que pode ser feita aqui no plenário apesar de nós já termos assinado um memorando de entendimento com a outra parte e ontem mesmo assinamos o contrato que já vamos dizer objetiva o concurso e o concurso acabou sendo uma solução natural porque é uma oportunidade inclusive para revelar novos talentos o próprio Paulo Mendes é um gato de concurso até hoje nós até quando escrevemos um texto aqui sobre o leão de ouro que ele recebeu chamamos atenção para isso como até hoje ele do alto da importância profissional que já adquiriu ele continua se submetendo ao escrutínio entre os colegas assim você vê vários dos projetos mais importantes dele foram decorrentes de concurso e não sei se ele vai ter tempo de concorrer nesse daí também ou sei lá mas de qualquer maneira é uma o concurso sempre é uma oportunidade de abrir para vamos dizer para aproximação de novos talentos claro que não é não é toda hora que surge um Paulo Mendes da Rocha um Oscar Niemeyer esse para falar dos dois príticos brasileiros mas pelo menos se dá a oportunidade mas enfim eu estou apenas antecipando aqui uma posição que naturalmente nos levou ao memorando de entendimento que já aprovamos aqui e ao e ao contrato que também já aprovamos aqui ambos vamos dizer apontando para o concurso mas nada que impeça a discussão e se o plenário entender de outra maneira podemos vamos dizer conversar e reconsiderar podemos abrir essa discussão colega Napoleão eu acho assim a fala do colega Renato Nunes demonstra também assim um valor do próprio conselheiro e a sua extrema humildade até o Renato participou de diversos projetos importantes também com Paulo Mendes da Rocha com Vila Nova Artigas Fábio Penteado particularmente eu acho o conjunto Zezinho Magalhães Prado que ainda hoje acho que deveria ser inclusive motivo de tombamento como um patrimônio da arquitetura moderna brasileira da tecnologia e de uma obra que ainda hoje está com a vitalidade imensa como solução habitacional não diria de baixa renda porque isso é até um termo pejorativo mas de habitação digna então Renato você sabe que admiro muito a sua trajetória e a sua humildade também de colocar esse assunto eu tinha falado até isso uma vez assim eu não sei com quem eu falei mas foi mas de uma maneira não muito subversiva não era querendo subverter um processo de negociação em relação ao concurso concurso é uma forma democrática e aliás o concurso também é uma forma política do Conselho dizer que esta maneira de licitação que é recomendada pela lei o mais adequado para projetos ela é viável ela é viável então o exemplo do concurso é o exemplo para se fazer mais e mais milhares e milhares de concursos com uma forma de licitação válida e a mais adequada para a nossa atividade profissional então é nesse sentido também essa questão do concurso preocupa realmente um concurso porque às vezes os concursos o resultado não é o esperado enquanto que uma contratação de um arquiteto com a experiência e o talento do Paulo Mendes da Rocha seria quase que uma garantia de qualidade não há dúvida dificilmente é evidente que também ninguém é infalível qualquer arquiteto até o Oscar Niemeyer tem coisas que às vezes não são tão divulgadas que ele projetou que não são tão importantes bom não se trata de um semideus trata-se de um colega de uma dignidade e de uma importância que no Brasil não se dá muito aos arquitetos como produtores culturais em outros locais pessoas como Paulo Mendes da Rocha ou Oscar Niemeyer tem inclusive de passaporte diplomático o respeito pela cultura nacional e pelos seus grandes artistas aqui no Brasil não é bem assim então eu acho que o problema talvez seja este como é que nós vamos responder ao mundo que não fizemos assim o último projeto do Paulo Mendes da Rocha talvez a sede do CalBR e tal como poderia também ter sido feito pelo arquiteto João Figueiras Lima que eu coloco no mesmo patamar para mim na minha cabeça não é um critério de julgamento tão significativo mas é o meu ponto de vista bom mas de qualquer maneira de qualquer maneira o concurso também é um desafio e eu tenho impressão que o Paulo Mendes da Rocha mesmo não concorrendo não sei se ele vai querer concorrer mas ele concorreu a vários é mesmo porque ele poderia inclusive compor esse júri ele poderia compor um júri de um concurso como esse ele já compor eu lembro do pavilhão de Sevilha que a Alina Bobardi concorreu e ele coordenava o júri inclusive achava que a Alina tinha um projeto e o projeto dela era outro que afinal não ganhou nada nesse concurso a Alina mas que esteve lá então eu penso assim sabe Renato eu acho que a homenagem também pode ser ao Paulo Mendes da Rocha ele ser um membro digamos assim convidado pelo conselho até para coordenar o concurso não sei uma hipótese é isso bom acho que nós podemos ir almoçar com essa com essa discussão aberta e se for o caso voltamos a ela mas ao final da reunião então são pode ser assim Renato? pode né só medir 10 vamos combinar então as 14 horas está bem para retomarmos 14 e 10 14 e 10 vamos lá então a gente